Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Roger Arvileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais futebolística do que a mim, do que a sua. Qual a sua com certeza? A minha, com certeza. Você é palmeirense e não praticante, né? Não praticante, exato. Você nem comemorou, cara, o Palmeiras foi campeão, eu não vi você com um sorriso. Cara, é lógico que eu não comemorei, estava muito mais preocupado com o rebaixamento do Santos. Estava todo mundo olhando o rebaixamento, né? Não estava nem aí que a gente foi campeão, honestamente. Fala o goleiro do Palmeiras, você sabe? É o Everton. Aí, cara. Aí, velho. Porque o Lênin que trabalha com a gente é são paulino, mas não sabe nada do São Paulo, né? É o Rogério Senna. É o Rogério Senna, ele acha. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, essa aqui é uma live muito maravilhosa e especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas igualmente maravilhosas e especiais do nosso coração, que são elas, Mike Baguncinha, Naldo Bene e os nossos membros, tá certo? Exato. Então, se você não nasceu assim, sortudo, igual o Mike Baguncinha e o Naldo Bene, você pode se tornar uma pessoa extremamente especial, tornando-se membro desse canal. Então, torne-se membro agora e não perca nenhuma oportunidade de interagir aqui com as nossas lives, fechou? Fechou. Agradecer demais o Juca Kifuri ter aceito o nosso convite. Olha, prazer. Faz tempo que a gente queria falar contigo, mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores, não é, Paquito? Exatamente. Vocês estão vendo aqui, olha só. Alguém roubou? Roubaram alguma coisa lá na minha caixinha, que tinha mais coisa lá, tinha mais batata, pegaram mais batata aí. Então, vou falar. Terrá, que você que está em casa, olha quem está de volta aqui, o KFC. A gente falou na semana passada, não foi? Foi. Semana passada, mas eu vou falar novamente. Eu gosto muito do KFC, porque aqui, aqui não tem frango, sabia disso? Não tem frango fake. É, não tem frango fake. O frango, aquele frango ultraprocessado, não é essa parada? Não, não é frango fake. Não tem frango fake, não. É frango true, de verdade. Exatamente. Como é frango de verdade em francês? De verdade. É polé de verdade. Como que é? Polé de frango de verdade. Espanhol, você sabe. É polo de verdade. Em japonês. Em japonês é... Muito obrigado. É um cara poliglota, você viu que ele sabe das coisas. Se você nunca pediu no delivery ou foi até a loja do KFC, está perdendo tempo, irmão. KFC tem o frango mais tudo do mundo e você percebe isso logo na primeira mordida. Ele é crocante por fora e frango, e o frango é muito, muito suculento por dentro, não é isso? É verdade. Delicioso. E tem uma coisa que descobrimos na semana passada, o KFC tem duas receitas de empanamento. É isso? É isso aí. Crocante. Isso, a primeira é crocante. E a segunda é secreta, que é levemente picante, que é o que eu prefiro. Eu também gosto. Você também gosta? Então olha aqui, tem o balde de tirinhas. Olha aqui, tirinhas, está aqui na câmera. Aqui, olha aqui. Bacana, né? Esse, tem, tem, mas tem outros baldes, não tem? Esse balde é o mais icônico, mas também tem os, tem o Big Box. Isso, tem o Mini Balde também, que é menorzinho. Não é? O Big Box, Mini Balde, que tem o combo, e tem esse combo com o delicioso sanduíche aqui de frango, né? Sanduíche, batata e refri vem no combo. E refri aqui, o refri. Depois você pode comer esse, que eu vou pegar as tirinhas aqui. Ah, fechou. Eu gosto desse Honey aqui. Qual que você prefere? Corta para os molhos aqui, ó. Eu gosto do Honey Mustard. Cara, eu gosto da maionese. Eu gosto desse Sweet Chili também. E semana passada eu experimentei esse molho do Coronel. O Leni está dormindo, né? O Leni está dormindo. Eu estou comendo aqui. Aí, valeu, Leni. O Leni, o Leni, ele ficou nos molhos aqui. Você viu? É, está vendo? Ele ficou babando no molho aí. Mas esse molho do Coronel, que eu estava falando, é top também. Esse daqui? Esse da esquerdinha. Isso, esse aí. Eu não experimentei ainda, não. Isso é bom, depois experimenta. Já, vou experimentar agora. Vai falando aí, Paquito. Ó, é o seguinte. Tem link, né? Isso, tem o link aí na descrição. Tem o QR Code na tela. Daqui a pouco eu vou experimentar aí para ver se está crocante, maravilhoso. Crocante demais, cara. E aí, é o seguinte. Você tem o cupom aí de 30% exclusivo aqui do Inteligência Limitada, indo aí pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição, tá certo? Você escaneia aí. E aí você já pode resgatar o seu cupom de 30%, tá certo? Então, é o seguinte, Paquito. Vem aqui. Vamos ver. Pega uma tirinha aqui. Vou deixar uma tirinha para você. Tá? Falou. Ó, então o cupom de 30%, como ele falou, está aí exclusivo para o Inteligência Limitada. Só precisa escanear aí o QR Code ou clicar no link da descrição. Por que a gente coloca o link na descrição, Paquito? É porque é o seguinte, tem uma galera... Vai falar de bocachê? É isso mesmo? É sacanagem também, né? Não tem ninguém me vendo. Eu posso falar de bocachê. É, tá bom. É o seguinte, tem a galera que está assistindo aí pelo celular, então ela não consegue escanear o QR Code na tela. Então é só ela ir na descrição e clicar no link lá, tá certo? Tem várias opções de frango no menu do KFC. Certeza que você vai amar todos, não é? Com certeza. Brigadão aí, KFC. Volte sempre que a gente gosta. Toma um refrigerante aí para engolir o frango. E aí, é o seguinte, o KFC quer agradar a todos, tá certo? Então se você curte mais o sanduíche de frango, ele tem também. Não tem problema, tem também. É bem crocante, é bem suculento, assim como as tiras de frango. E você sabe que quem entende de frango mesmo é o KFC. É KFC. Se você ainda não provou, não sabe o que está perdendo, então a hora é agora. Acesse o QR Code, como ele falou, ou o link na descrição, certo? Certíssimo. Vamos falar de Digio, que está aqui com a gente também? Corta aqui. Ô, Lenin, agora eu vou ver se você está esperto aqui. Olha aqui, olha aqui. Está aqui? Agora aqui. Olha aqui, olha. Boa. Então, assim, esse é o cartão Digio One. Digio One é o novo cartão do Digio para quem busca novas experiências e quer alcançar o próximo nível da sua vida financeira, não é, Paquito? Eu estou com o frango na boca. Não, eu olho para você quando você está mastigando e eu pergunto. Sacanagem mesmo. Quem já é cliente, basta entrar no aplicativo e pedir o upgrade, se já estiver disponível. E quem não é, isso para quem já é cliente, né? Para quem não é, é só baixar o aplicativo da Digio. Quem já é cliente, então, pede o upgrade se já estiver disponível. Agora, quem não é cliente, baixa agora o aplicativo e solicita, não é? As vantagens. O cartão acumula pontos gratuitamente na função crédito. A cada um dólar gasto, você ganha um ponto e meio para trocar por viagens, produtos e até mesmo dinheiro lá na Livelo. Isso, exatamente. Olha só, bacana demais. Rendimento de 100% CDI na conta digital. O dinheiro rende diariamente. Não marca a toca, não. Não tem que fazer nada. É só colocar o dinheiro lá e ele já está rendendo. E você pode escolher entre cartão de crédito e de débito. O que funcionar melhor para a pessoa, você escolhe seguro de emergência médica para viagens internacionais, cobertura contra roubo e perda de bagagem para viajar tranquilaço e sem ter que contratar essas coisas por fora. E também tem pontos bônus, não é, Paquito? Exatamente. Aí você tem que entrar lá no app do Digio e ver as regrinhas lá para você conseguir os seus pontos bônus, tá certo? Fechou. Então procure arroba meu Digio nas redes sociais e nas lojas de aplicativo para acompanhar as novidades. Peça seu Digio One agora. Busca aí meu Digio na loja de aplicativos ou clica no link da descrição e QR Code na tela para saber mais. Fechou? Fechou. É nóis. Vamos começar aí? Bora. Então fechou. O Juca está aqui. Eu tenho vergonha desse começo que eu tenho que falar. Eu jogo a responsabilidade para o Paquito. Você já falou para ele do meu grande defeito ou não? É, eu ainda não revelei. Então revele para o Juca. O Juca é o seguinte, esse cara é na sua frente. Além dele ser um corintiano que é um péssimo defeito. Opa! Respeito. Ele é um cara muito interesseiro também. Eu peço presentes para os meus convidados. Presentes inúteis. Você trouxe meu presente para colocar no cenário? Eu trouxe. Primeiro eu preciso fazer uma observação. Quer dizer, você me convida para vir à sua casa. E não ofereço. Não, não, não. E eu sou ofendido por um... Bigodudo. Por um rélis palmeirense que diz que você tem como defeito o securitiano. Ô, Fabi, já a rescisão... Passar no RH. O bigode. Bigode. O RH me aguarda. Exato. Vai começar o ano bem legal, né? É o mínimo. É o mínimo que ele merece. Então peça desculpas. Eu já o denuncio para a torcida do Palmeiras, porque aqui nos bastidores eu fiquei sabendo que ele sequer comemorou o título do Palmeiras. Exato. Quer dizer, é um palmeirense de marca barbante. É o não praticante, né? E agora ainda faz essa ofensa aos corintianos. Que absurdo. Então fale com a nação corintiana. Então, mas aí com a nação palmeirense eu me redimi, né? Porque eu não comemorei o título, mas eu ofendi um corintiano. Aí saímos 0 a 0. Tem um ponto. É verdade. Mas o Paquito não me preocupa, porque ele nem sabe direito o que é futebol, né? Não faço ideia. Não faz ideia. Mas tem um comportamento porco, né? Tem. Tem. Total. A gente viu aqui mastigando. Mastiga e tal. E cai no teclado e tal. Deus me liga. Imagina esse teclado aí, né? Caiu todas as migalhas aí. Tá lindo. Tá receptivo. Você derrubou o refrigerante no negócio. Eu trouxe pra você. Não é exatamente um objeto inútil. Porque uma seria um desrespeito meu com o autor, que é um belíssimo autor. Mas é uma coisa que eu peguei lá em casa. Que desde que foi feito, eu sabia que era alguma coisa... Que não ia perdurar. Porque você imagine que, sei lá, 20 anos atrás, alguém resolveu fazer uma biografia minha. 20 anos atrás. E eu dizia, mas não é hora. Eu tenho muita cagada pra fazer ainda na vida. Você não sabe como fazer. Não, mas aí foi feita uma biografia precoce, que tá aqui. Pelo Carlos Alencar, belo jornalista. Então tem aqui até que ano da sua vida? Pois é, tem até uns 20 anos atrás. Olha ele, olha aqui o cabelo dele, pretinho ainda. Onde é essa redação aqui? Foi do tempo que a gente se conheceu. É, lá da... Porque aqui, eu não sei se é Playboy ou Placar. Deixa eu ver. É Playboy. Playboy? É Play... É Placar ainda. Placar? Tá. É mole, cara. Eu vou falar com o Juca, porque ele era, cara, duas revistas mais importantes pros homens, né? Placar e Playboy daquela época. Entre as peladas, né? É, o... Entre as peladas do... O Paquito, que tem 23 anos... Cara, você não pegou essa época áurea da Playboy, da Placar? Infelizmente, não. Não, né? Fico muito triste por não ter pego essa época, inclusive. Olha só, cara, que bacana aqui. Juca, que foi... Obrigado, obrigado demais. E agora vai ter que atualizar, né? Tua biografia, porque você viveu muito mais ainda do que isso, né? E vai viver ainda, né? Olha que legal. Tem história, hein? Tem. Tem história, tem. Você viveu tudo, né? Você... Você pegou a época da ditadura... Sim. Como que... Vamos lá atrás. Por que que... Por que que você faz o que você faz, né? Então, olha... Ih, bom, pra gente ir lá atrás... Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. São Paulo mesmo. Em 1950. Então, quando dá-se o golpe militar de 64, eu era um garoto de 14 anos, minha única preocupação na vida era ver o Corinthians ser campeão, coisa que ele já não era desde 54. Putz, você pegou a fila, que nem meu pai. Peguei, peguei, peguei. É Corinthians. Eu acho muito engraçado, Vilhano, hoje em dia, quando eu faço críticas à gestão do Corinthians, e corintianos entram, pra dizer, você não é corintiano, coisa nenhuma. Você não sabe o que é ser corintiano. É, você critica o Corinthians e tal. E eu fico com vontade de perguntar, principalmente pra garotada, eu queria saber se você teria suportado 23 anos de fila sem trair em nenhum momento. E eu era de ir em caravana e pegar ônibus e ver o Corinthians fora de São Paulo e tudo mais. Mas então, eu tinha 14 anos... Mas não é verdade que a torcida só crescia nesse tempo? Sim, só cresceu nesse tempo. Que coisa. O Corinthians se transforma na maior torcida de São Paulo é nesses 23 anos. É uma coisa que não dá pra acreditar, né? Mas tem duas coisas aí que eu acho. Torcedor de futebol tem um quê de masoquista? Concordo totalmente. Tá? É aquela síndrome de Estocolmo, né? Isso, isso. Porque eu também... Tinha um maltrato, tinha um maltrato e você tá gostando cada vez mais. Vileira, você não achou que houve um determinado momento da vida do Corinthians que a gente assistiu recentemente? É? Que ficou chato. Não era tudo. Era tudo. Era o melhor. Isso. Na época do Tite, né? Isso. Eu olho pros meus filhos e digo, pombas, eu passei 23 anos sem gritar é campeão paulista. Esses moleques todos já nasceram campeões mundiais, campeões de... Convertador e Recopa e não sei. Cara, é verdade. Então, até hoje, até hoje eu vou a um jogo do Corinthians certo de que o Corinthians vai perder. É que nem os botafoguenses. Porque foi assim durante 23 anos. Os meus filhos vão certos de que o Corinthians vai ganhar. É diferente, né? Entendeu? Exatamente. Então, aí quando passa um período como esse, recente, que tá muito ruim, eles ficam de graça. Mas nessa época, que a gente não ganhava, não ganhava e jogava mal, ou teve períodos que a gente jogava bem e mesmo assim não ganhava? Teve períodos que o Corinthians contratava, que tinha de bom e do melhor. Aparecia no Rio o Paulo Borges. Contrato Paulo Borges. Aparecia em Minas o Buião. Ambos eram pontas direitas. Contrato os dois. Paulo Borges e Buião. Punha no mesmo ataque. O Almir Pernambuquinho, que era o Pelé Branco. O Vicente Matheus paga um milhão de cruzeiros, que era a maior transação do futebol brasileiro, pelo Pelé Branco. E o Pelé Branco vem e joga no Corinthians e não acontece nada. Faz nada. Agora, a gente também precisa lembrar o seguinte, né, Vilela? Era o Santos, né? Era o Santos do Rei Pelé, era o Palmeiras do Demir da Guia, não era qualquer coisa, né? O Demir já teve aqui simpatia. Então. Então a gente tava brigando com os caras. Isso aí, tudo. Cachorro grande. E meu pai falava que não adiantava, né? O Pelé chegava no Corinthians e ele parecia que tinha prazer de... É, tinha até uma história, né? Folclórica. Que ele acordava no domingo de manhã, na Vila Belmiro, na concentração no Santos e falava Coutinho, com quem a gente vai jogar hoje que eu tô louco de vontade de bater uma bola? Coutinho dizia, o Corinthians, rei. Que maravilha, estádio notado, vai ser uma beleza. E vim aqui e passeava. E eu vi ele fazer coisas absolutamente fantásticas contra o Corinthians. É verdade que meu pai fala que ele já viu a torcida aplaudindo o Pelé, a torcida do Corinthians? Bom, a única vez que eu apanhei num campo de futebol, a única vez, foi exatamente no Corinthians 4, Santos 7. O que? Que jogo foi esse? Jogo no Pacaembu. Eu não vou ser capaz de ser absolutamente fiel à marcha da contagem. Tá. Mas foi assim, o Corinthians fez 1x0, o Santos fez 2x1, o Corinthians fez 3x2, o Santos fez 3x3, o Corinthians fez 4x3, o Santos fez 4x4. E tô ali no meio da torcida do Corinthians, torcendo pelo Corinthians. Claro. Aí o Santos fez 5x4, o Santos fez 6x4. E no último minuto, quase no último minuto, o Pelé fez 7x4, um gol de fora da área, na furquilha, o goleiro do Corinthians era o Heitor. Na furquilha. E foi um negócio tão extraordinário, ele era tão extraordinário, que eu levantei e bati palma. As pessoas em torno de mim acharam que eu tinha passado o tempo todo... Enganando. Enganando, dizendo que tava torcendo pro Corinthians, mas que... E aí tomei tanto cascudo e bagaço de laranja, naquele tempo era isso, né? Que eu saí do estádio, fui embora, fui saindo. Era fim de jogo já, mas tive que sair. Mas o Pelé destruía mesmo, assim? Assim, agora... Cara, como eu queria ter visto ele jogar. Não tinha como não aplaudir. Não tinha como. Se você gostasse de futebol, não tinha como não aplaudir. Agora é claro, uma coisa é você aplaudir, tomou 1x0 no fim, o cara te derrotou. Era o sétimo gol. Era o mínimo que tinha que fazer. Era bater palma pro rei. Você que viu todo mundo jogar do Pelé até os grandes jogadores mais recentes? Ele era muito acima mesmo ou não? Veja bem. É difícil, né? Essa é uma questão complicada porque é o seguinte, eu não tenho um pingo de saudosismo. Eu não vou dizer, você não vai me ouvir dizer aqui que jornalismo bom era nos tempos que você fazia playboy, aplacar. Gente, ele falou que eu fazia playboy, mas era ilustração, tá? Ilustração, ele nunca posou. Deixar claro, nunca posei. Nunca posou, foi uma pena. Até me ofereceram, mas não chegaram no meu preço. Exatamente, né? Bom, e eu digo pra você o seguinte, eu vejo o Lionel Messi hoje, De Bruyne hoje, Haaland hoje. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mimapé. Com o mesmo prazer que eu vi o Pelé, que eu vi o Tostão, o Revelino, o Sócrates, o Zico, o Ronaldo, o Romário. O mesmo prazer, tá? E te digo, o Messi, o Maradona, são jogadores que você bota no mesmo patamar lá em cima. Mas muito lá em cima. O Cruyff, o Eusébio, lá em cima. Ora, só que o Pelé tá acima disso tudo. De uma maneira inatingível. Aí você diz, ah, não, mas isso é porque vocês viram e agora você quer me dar inveja. Não. Qualquer critério que você pegue. Qualquer critério. Título mundial. Bom, tá bom. Você é resultadista? Então eu vou te dar resultado. Três títulos mundiais com a Seleção Brasileira, dois com o Santos. O maior artilheiro de todos os tempos. 1.281 gols. Ninguém nem chegou perto. Não chegou perto nem contando o gol que fez na escola, como o Romário. Estou fazendo as súmulas. Era o Túlio também que estava... Exatamente. Nem perto. Festejou o milésimo... O Pelé fez 1.281. Com súmula. Jogador profissional. Não conta o tempo dele de escola, nem de juvenil do Santos, nem coisa nenhuma. Isso é resultadismo. Você quer estar aqui. Agora, você quer o cara que chuta com os dois pés igual. O cara que cabeceia de olho aberto. O cara que jogou no gol. Jogo pra valer. É mesmo? Santos e Grêmio no Pacaembu. Também vi esse jogo. Por que ele vai pro gol? Esse foi 4 a 3 pro Santos. O Gilmar foi expulso. Tá? Não havia substituição naquela época. Ok? Não, não tinha nenhuma substituição. Não, não tinha. Substituição... Que louco. Os caras que entraram tinham... Substituição começa, se eu não me engano... Isso é o PVC que sempre sabe essas coisas. Pra Copa de 66. A Copa de 62, o Pelé se machuca. É, e fica em campo. E fica em campo. Exato. Bateram com Portugal, né? Não, não, não. Não é isso que você está falando. Contra Portugal foi a Copa de 66. 62 foi no jogo contra a Tchecoslováquia. Tem até um lance lindo, já te conto. Então entrava 11, é os que ficavam até o final. Exatamente. Não tinha o banco de reserva, então? Não tinha. O cara machucou. E o cartão também amarelo e vermelho? É, pra Copa de 70. Porque em 66, o Ratim, que era o capitão da seleção argentina, fez um charivari num jogo argentino e Inglaterra e dizia pro juiz que não tava entendendo o que o juiz dizia e foi uma desgraça. Bom, acabou expulso de campo. Acabou expulso de campo. E não queria sair de campo, não tava entendendo o que tava se passando. Mas o Pelé... Então vamos lá, de número de gols, de títulos, aí você tá... Pelé no gol. Ah, Pelé no gol. Santos e Grêmio. Pelé, Gilmar é expulso. Pelé veste a camisa do gol. Eu tenho fotos, se você quiser, depois te mando. Dele no pé do Paulo Lumumba, artilheiro do Grêmio, fazendo a defesa. Porque ele treinava muito como goleiro. Ele gostava de pegar no gol. Ele pegou a bola. E vai ver, tinha um DNA de goleiro até o ponto que o Edinho, o filho dele, foi ser goleiro. Então ele pegava no gol. Batia pênalti como ninguém. Driblava. Batia falta como ninguém. Fazia tabelinha no adversário. Inventou a porção de jogadas. Já há de ter visto um vídeo que diz Pelé fez tudo antes. Não, não vi. Ah, vi, vi, vi. Compara hoje com o futebol dele. Ele fez tudo antes. Incrível. Ele fez tudo antes. E depois, galera, há um argumento, digamos que é meramente racional, para dizer para você o seguinte. Ninguém discute quem foi melhor, o Cruyff ou o Maradona. Quem foi melhor, o Messi ou o Cruyff? Quem foi melhor, o de Stefano ou o Messi? O de Stefano ou o Cristiano Ronaldo? O Cruyff ou o Eusébio? As discussões são. O que foi melhor? O Cruyff ou o Pelé? O Eusébio ou o Pelé? O Messi ou o Pelé? A referência é ele, sim. O Maradona ou o Pelé? É sempre ele. Ele é a referência. Porque ele é o melhor dos melhores. E aí você tem a constatação disso. Todas essas discussões que têm muito a ver com patriotismo, o argentino acha que o jogador da Argentina foi melhor que o Pelé, o holandês acha, o português acha, aí morre o rei Pelé. No dia seguinte, todas as manchetes de todos os jornais do mundo inteiro, morreu o rei. Morreu o rei. É a unanimidade. Exatamente. Ele parou guerra? Foi ele que parou guerra? Essa é uma história folclórica. Ah, tá. Tem muita... Porque o Pelé, além do mais, Vilela, o Pelé une duas maneiras de você contar a história, que são duas maneiras fantásticas. Uma que é com o documento, o filme e tal, né? Você vai ver lá Pelé Eterno, você vê ele fazendo, sei lá, 400 dos mil gols, né? Golaços. Olha, o cara fez mesmo. E ele une com isso a história oral. Falou colórica. Há muita coisa que não tem documento. Falam de um que ele chapelou três caras e não sabe gol. O gol na rua Javari. Isso, esse é famoso pra caramba. O chapelou três, o goleiro veio e o chapelou também e fez o gol de Peixinho. É. Porque a torcida do Juventus estava xingando ele. Ah, é? Isso. E aí ele vai e dá o murro. E passa a comemorar o gol. Ah, foi aí? Então. É, folclore. O gol de placa do Maracanã, né? Que ele pega a bola na intermediária do Fluminense. Começa aí o gol de placa? O termo gol de placa? Sim. Nossa. O Joemir Betting foi quem teve a ideia de pôr uma placa no Maracanã. Em homenagem àquele gol. Como foi esse gol? Ele pega a bola na intermediária do Santos, dribla oito jogadores do Fluminense e faz o gol. Meu Deus. Tá? Não tem filme. Tinha um filme. Um videotape da TV Tupi. Que o incêndio da TV Tupi consumiu. Então não existe essa imagem. Existe a placa. Existe a placa no Maracanã. Ideia do Joemir Betting, que trabalhava num jornal aqui em São Paulo. Agora não vou lembrar o nome do jornal. Mas que teve essa ideia de dar o gol de placa pro Rei Pelé. E aí virou. Então tudo é em torno dele. Tudo é em torno dele. Até essa cena. Pelé se machuca contra a Tchecoslováquia. Tem uma distensão na virilha. Copa de? Copa de 62 no Chile. Tá. Estádio Divina del Mar. E vai pra ponta esquerda. Fica ali fora de jogo. Praticamente. Só fazendo o número. Como se dizia. Aí recebe uma bola. Recebe uma bola. E vem ser marcado pelo capitão do time tcheco. Se chamava Mazopusti. Tá. E o Mazopusti põe as duas mãos na cintura. Como se dissesse. Eu não vou tirar a bola de você, senhor Rei Pelé. Você com uma perna só. Faça o que você quiser. O que o Pelé faz? Jogar a bola pra fora. O estádio levanta e bate palma. Eu digo sempre isso. Nossa. Em matéria de demonstração de fair play. De ética esportiva. Esse é um lance que devia ter uma estática. Exatamente. Exatamente. Que lindo isso. E não é à toa que você pega um pensador como o Camus. Que dizia isso. Que tudo que ele aprendeu de mais ético na vida dele. foi jogando futebol como goleiro. Ele chegou a ser goleiro da seleção da Argelia. Tudo que eu aprendi de moral entre os homens, aprendi no campo de futebol. É por isso que é importante criança praticar esporte coletivo. Sem dúvida nenhuma. Que é uma maneira de você, entre outras coisas, aprender em seu lugar, trabalhar em equipe. E a lidar com a frustração. É. A lidar com a vitória, com a derrota. Que é tão difícil para os jovens hoje. O Paquito. Lidar com a frustração, eu vejo o Paquito. Fala um não para ele. Não, eu vi. Eu percebi. Cara, mas eu nunca faço nada. Ele pede aumento todo mês, cara. E todo mês eu dou. Porque se não ele fica chateado. Não, porque se não faz tudo certo. Ah, tem ideia é essa. A próxima vez que ele te pedir um aumento, você diga o seguinte para ele. Olha, eu não vou te dar o aumento esse mês, mas nós vamos passar a chamar você de seu Paquito. Você eleva... Cara, gostei disso. Né? Você prefere trocar o aumento por um seu Paquito? É, olha, ganha autoridade. Fechou, hein? É, se pensar, hein? É, se pensar. Ano que vem é seu Paquito. Ganha autoridade. Ganha autoridade. Mas tem várias histórias do Pelé, e você já entrevistou ele... Posso chamar de você, né, Juca? Ah, pelo amor de Deus, se você chamar diferente, né? Ô, Juca, você teve... Quantas entrevistas você fez com o Pelé? Rapaz, você sabe que... Olha, boa pergunta. Eu nunca fiz essa conta. Mas acho que não foram mais que três. A primeira foi pra Playboy. Mas ainda... Ele já aposentado? Já aposentado. O Pelé não era pro meu bico. Deixa eu ver. Ele é lá. Ele aposentou... 77. 77. Eu tinha 27 anos de idade. Ah, tá, sanou. Eu sequer trabalhava em placar. Ah. Tá? Não, mentira. Eu trabalhava em placar. Fazendo? Eu era chefe de reportagem da placar. Em 77. Eu fui pra placar em 74. Mas veja bem, Pelé não era pro meu bico. Era uma coisa... Não, Pelé. Era pro Michel Lohans. Entendi. Tá? Pro Demário Toguinhó. Pelé era pro... Armando Nogueira. Isso. Era pros veteranos. Exato. Bom. Aí acontece o quê? Em 1980... Mentira minha. Noventa e três. A revista Playboy comemorou 18 anos. Playboy foi lançada no Brasil em 75. Maioridade. Isso. Em noventa e três, fez 18 anos. Claro, tinha todo o glamour. Playboy virou maior de idade. Bom, então o que nós vamos fazer? A ideia inicial era... Eu não trabalhava em Playboy. Tá? Não trabalhava. Quem era o diretor de Playboy era o Mário Escobar de Andrade. Uma capa. Uma mulher fabulosa. E uma entrevista que seja fabulosa. Procuram, 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 procuram. Eu tô mentindo. Eu já trabalhava em Playboy, obviamente. Ah, é? Sim, eu era o diretor de Playboy. Tá. Nós estamos falando de 75 pra 93, 18 anos. Isso. Eu fui diretor de Playboy entre 91 e 94. Espera só um pouquinho. Essa foto que você achou de quando que é? Esse é o jogo. Ah, dele de goleiro. Ele de goleiro contra o Grêmio. Mas tem uma foto, eu não sei se você vai achar, Paquito. O cara era bonitão, hein? Olha só. É incrível. É incrível. Era bola de couro. Então, é bem mais pesada. É? Bola de capotão. Você chegou a jogar? Claro. Como que era? Pegava chuva e ela ficava... Muito mais pesada. É? Muito mais pesada. E também gastava muito mais rápido, né? Do que essas bolas de hoje. Vê você acha essa foto, Paquito? E essa capa da... Olha que legal, que legal, Paquito. Que bacana. Olha, seu Paquito. Você vê? Não, eu já promovi ele a partir de... Pronto, já tá promovido. Você não precisa dar o aumento, mas passa a chamar de seu Paquito. Cara, fechou. Seu Paquito a partir de hoje. Se você achar, seu Paquito, se você achar a foto dele pulando no pé... Não promete, Juca. Não, não. Vamos passar a chamá-lo de Doutor Paquito. Agora, então, ele vai... Olha lá! Ah, não, cara. Doutor Paquito, não. Boa, Doutor Paquito. Olha só. Tem uma, Doutor Paquito? Tem uma, Doutor Paquito? Excelentíssimo. Que tem o rosto dele quase sendo amassado pela chuteira do atacante do Grêmio. Esse Paulo Lumumba. Nossa! Aí, quem você tá vendo, se eu não me engano, é o Joel, o zagueiro, o quarto zagueiro do Santos, protegendo. Olha só. Pra que embulotado o jogo da Taça Brasil. Que saudade. Semifinal, se não me engano, da Taça Brasil. Tá. Jogo no gol. Então, ele tem tudo isso. Agora, já me desviei completamente. A gente tá falando da capa. 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 A gente tá falando da capa da 18 anos de Playboy. Isso. E aí, em cima do que ele tá falando. Aí, o que acontece é o quê? O, você conheceu, o senhor Tomás Souto Correia, vice-presidente editorial da Editora Abril. Diz, escuta, que se a gente entrevistasse o Pelé? Tomás, o Pelé já foi entrevistado pro Playboy. E existia uma política na Playboy mundial, que a Playboy brasileira, evidentemente, seguia. Quem foi entrevistado uma vez pro Playboy, deu a entrevista definitiva. Era uma arrogância, claro, da entrevista. Mas, não há mais por que entrevistá-lo. Ok? E o Tomás falou, vamos quebrar essa pólice. Você vai entrevistar o Pelé. E eu fui entrevistar o Pelé em Cuenca, no Equador. Por quê? Havia ali uma Copa América. Ele era comentarista na TV Globo. E eu fui entrevistá-lo lá. E aí, por uma série de circunstâncias que eu gastaria horas aqui te contando, esta entrevista redundou em ele denunciar a corrupção na CBF, dizer que o Ricardo Teixeira levava grana, pediu grana para a empresa dele, Pelé Esportes e Marketing. Ele nunca tinha falado isso? Nunca. Nesta capa, o Paquito vai achar essa capa, se não me engano tem... Pelé diz 13 vezes, ou 11 vezes, é a primeira vez que eu conto isso. Tá. Então, ele conta nessa entrevista que ele conversava com Deus quando ele viajava de avião, que ele foi visitar uma criança que estava em estágio terminal em um hospital do câncer de Nova York e a criança, no dia seguinte, saiu andando pelo hospital. Ele contava por que ele não quis desvirginar a Xuxa. E ele contou... Essa eu não sabia. Quando a Xuxa vier aqui, lembra de perguntar isso daí. Isso, isso. Ele dizia isso. Que legal. Quando ele descobriu que a Xuxa era virgem, ele disse, não, eu não ando com mulher casada e nem desvirgino ninguém. Vá perder sua virgindade e depois a gente volta. E ele contava isso na entrevista. E esta entrevista redundou no seguinte. À época, eram 17 edições de Playboy pelo mundo afora. A Playboy americana, a matriz, e mais 16. Tá. Essa entrevista acabou saindo em 12 ou 13 dessas Playboys. Replicaram a entrevista. Replicaram a entrevista do Pelé. E por causa desta entrevista, o João Avelange, que era o sogro do Ricardo Teixeira. O presidente da FIFA. O presidente da FIFA. O grande todo poderoso. Tirou o Pelé do sorteio da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, que só conhecia em matéria de futebol o Pelé. O Pelé. E ninguém nunca entendeu nada. Foi por causa disso. Foi por causa disso. Porque o Pelé chamou o genro dele de corrupto. Entendeu? Então o Pelé não participou do sorteio. A vingança do João Avelange foi essa. Ele tinha uma relação, porque ele jogou no Cosmos lá nos Estados Unidos. Sim, não. Ele iniciou o futebol. Essa capa? Eu acho que não é essa, mas essa aqui é uma que tem entrevista com ele também. Não, não é essa daí não. Não. Com certeza não. Não. Uma super edição do quinto aniversário. Então, Paquito, você foi rebaixado a senhor de novo. Voltou a ser Paquito, né? Não, vamos voltar pra senhor e serrar de novo pra Paquito. Exatamente. Essa é a primeira entrevista. Essa é a entrevista que a gente quebra a política. Porque veja, agora eu nem sabia disso. Não, Paquito pode continuar sendo chamado de doutor. Então foi no quinto aniversário. Treze anos depois, portanto, quebra-se a política. De não repetir. Isso. Estou vendo ali, entrevista milionário, descasado e transando como nunca. Pelé finalmente abre o jogo. Transando como nunca, é muito bom. Pois é. Então, treze anos. Eles que fizeram aquela campanha de amizade colorida? Não sei do que você está falando. O Pelé e a Xuxa? Ah, de tinta e tal. Eu posso estar viajando pra aqui. Depois vê isso daí. De amizade colorida, uma campanha muito... Que era essa coisa assim de transar sem ser namorado e tal. Era uma coisa... Começou com esse papo de amizade colorida. Você vai achar essa capa dos dezoito anos? É isso, é claramente. Deve ser agosto de noventa e três ou outro. Ah, com certeza você acha. Você vai achar. Tem? O Lene. O Lene é o cara certo pra essas coisas que eu sei que você sabe, Lene. Tem em casa. Não, não. Eu sei que não dá tempo de você buscar em casa, mas ajuda ele aí. E essa entrevista você fez? Mas você fez onde? No hotel? No hotel com ele. Duas sessões de seis horas. E essa entrevista foi assim. Já dizia Nelson Rodrigues, sem sorte você não chupa nenhum picolé. Cai no pé. Eu cheguei pra ele. Eu não tinha nenhuma intimidade com ele. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhum. Playboy tinha, digamos, um itinerário pra você fazer uma entrevista. Com coisas do tipo, que até hoje, às vezes, funciona você usar. Ô, Vilela, o que você pensa na hora do banho? É mesmo? O que você pensa antes de dormir? Ô, Vilela, há quanto tempo que você não fala com a sua mãe? Vilela, faz tempo que você não chorou? Faz tempo que você chorou? A última vez que você chorou? Por que você chorou? Que você vai amaciando o entrevistado, não significa necessariamente que você vai publicar aquilo. Mas você compõe um quadro pra depois você ir pro que interessa. E eu, de repente, perguntei pra ele. Não esquenta, tá? Sim. Ô, Rei, você é tido como um cara muito chorão. Faz tempo que você não chora? E ele me disse, ah, chorei antes e ontem. Eu falei, por quê? Ele falou, eu, sempre que eu viajo, eu ligo pra Celeste, a mãe dele, né? Que tá viva até hoje, tá com Alzheimer, infelizmente, a Celeste. Ou felizmente, porque não entendeu que o rei morreu. E eu ligo pra Celeste. E perguntei, tudo bem aí, mãe? E ela disse, tudo bem, entende? E só não tá bem o Zocas, seu irmão. Por quê, mãe? Essa? Opa, essa, parabéns. Pela primeira vez, Pelé repete um entrevistado. Saiba porque Pelé diz 11 vezes, eu nunca contei isso pra ninguém. Olha só. Viu só? E a moça da capa ganhou um concurso. Houve um concurso pra achar... E ela tem 18 anos, porque há 18 anos Deus criou essa maravilha. Exatamente. Bom, mas olha que coisa chique, né? Olha, Vera Zirman, Cindy Croft, do Júlio Severíssimo, Cala Martins, Bete Faria, é o Bahamari, olha só. Olha só, que beleza de capa, né? Que coisa, você como artista gráfico... Não é muito o Playboy em dourado, esse fundo vermelho bem característico da Playboy. Isso. Cara, é engraçado porque o pessoal fala, eu comprava a Playboy pra ler as matérias, mas era verdade, cara. Também. Incrível como era uma boa desculpa, sem dúvida, sem dúvida. As entrevistas de Playboy eram épicas, né? Bom. E aí ele começa a contar. O seu irmão Dico, o seu irmão Dico que não tá feliz. Irmão Zoca. Ela chamava ele de Dico, né? O Edson. E aí eu perguntei pra ela, por quê, mãe? Ele disse, ah, filho, você tem paciência com todo mundo? Mas ele me contou que você deu uma bronca nele e tal. E eu, de fato, tinha dado uma bronca nele, porque ele tava querendo construir uma casa lá na Ilha Bela. Eu não tava cuidando das coisas da empresa e tal. Daí a minha mãe tava... Eu comecei a chorar. Vilela, ele chorou uns dois minutos, contaram no relógio. Caramba. Tá? E eu falava pra ele assim, chora, rechora, que faz bem pro coração, desabafa, numa boa e tal. Quando ele acabou de chorar, Vilela, onde eu enfiasse a faca, eu tirava carne suculenta. Então foi isso. Pra você ter uma ideia, essa entrevista começou eram umas três horas da tarde, acabou umas nove horas da noite, e nós tínhamos combinado que depois da entrevista íamos tomar banho e íamos sair pra jantar em Cuenca. Tinha reservado lá um restaurante. Eu fiquei tão excitado com as coisas que ele disse, que eu disse pra ele, rei, eu não vou jantar com você. Que isso? Eu vou agora pro meu quarto, eu vou tirar essa entrevista. Transcrever? Eu vou tirar isso em lauda, é isso. Nossa, que trabalho. Porque é pra amanhã render. Tá. Quando eu acabei umas quatro horas da manhã. Direto. Direto. De tirar toda a gravação, que era tudo gravado. Aquela gravadorzinha? Sim, tinha. Exatamente. Eu tenho até hoje as fitas. Eu falei, eu não preciso ter a segunda sessão. Eu tenho uma bomba aqui na minha mão. Tava marcado uma outra sessão então? Tava marcado uma outra sessão. E tudo que ele falou já tinha antes, foi preciso na primeira. Como eu sou muito babaca, e faço questão de ser leal com as pessoas e com os entrevistados, no dia seguinte, assim, claro que na conversa inicial com ele, foi dito pra ele que Playboy estava quebrando uma tradição que pela primeira vez estava fazendo uma segunda entrevista com alguém, tá? Certo. Como um estímulo pra ele, enfim, falar coisas. Deixar a entrevista à porra, né? Exatamente. Muito bem. Vou pro quarto dele, pro hotel dele, e digo pra ele o seguinte, rei, deixa eu te falar uma coisa. Eu, a rigor, não preciso mais te fazer nenhuma pergunta. Mas eu quero, por uma questão de lealdade, te dizer o seguinte. Você tem plena consciência da gravidade de algumas coisas que você disse? Por exemplo, você chamou o Ricardo Teixeira de corrupto. Você disse que o tesoureiro da CBF, em nome dele, pediu grana da Pelé Esportes e Marques pra transmitir. Você poderia simplesmente publicar essa matéria e nem consultar ele. Claro, tá gravado. Tava gravado. Tá gravado. E tinha dado a permissão. Você disse, rei, que você tinha um garoto em estágio terminal que saiu andando. Você contou da Xuxa, essa intimidade. Falei lá. Eu não me lembro de todas as coisas. Tanto que eu não lembrava se era 13 ou se era 11. São 11, né? 11 vezes que ele diz. É a primeira vez que eu conto isso. Quando eu acabei, ele olhou pra mim e falou, Ju, você não me disse que era a primeira vez que estava quebrando a tradição, entende? Estou falando. Eu quero que publique tudo. E aí, o Vilela X, a gente conversou mais de meia hora, 40 minutos. Voltei pro Brasil e foi o estrondo que foi essa entrevista. Obviamente, Ricardo Teixeira processou ambos. Tá? A Playboy e o... A mim e o Pelé. Vamos pra audiência. O que que tem você? Vamos pra audiência. Tá. Eu vou pra audiência, te confesso, com um certo temor. Qual temor? Embora estivesse tudo gravado. Que é muito frequente acontecer isso. O entrevistado diga, olha, de fato eu falei isso, mas não era exatamente com esse sentido. A maneira como foi editado, tira de contexto a história da descontextualização. Você já ouviu falar muito. Você faz um corte aqui. Nossa. Isso. Pode virar outra coisa. Descontextualiza o que o cara te disse. Ou ele não poderia falar, eu pedi pra não publicar essa parte. Exatamente. Ele poderia falar. Ele poderia falar. Putz. Poderia falar. Tá. Aí vamos pra entrevista. Pra, 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 pro juiz. O juiz... Começa por ele, o senhor Edson, antes do nascimento. Primeiramente, gostaria de saber se o senhor confirma o teor. Ipsis Líteres da entrevista dada ao jornalista Juca Kifuri, da revista Playboy. Ele olha pro juiz e diz, excelência, a única coisa que eu não tô entendendo é a presença do jornalista aqui, nessa audiência. E o juiz diz, mas como? Ele também tá sendo do senhor? Pois é. Mas ele limitou-se a transcrever Ipsis Líteres tudo o que eu falei. Então, não... Olha só. O problema é comigo, não pode ser com ele. Ele foi fiel às coisas que eu escrevi, às coisas que eu disse. Não acrescentou nem tirou nada do que eu disse. O juiz olhou-se pra mim e disse, senhor jornalista, o senhor está dispensado dessa audiência e absolvido. Cara, que... E fui embora. Ali, eu falei, opa, além dele ser o meu ídolo de infância, de não sei o que, de... Pobá. E aí estabeleceu-se uma relação tão próxima que eu vou lhe dizer uma coisa, Vilhena, eu preferia não ter acontecido. Te explico o porquê. Ah, tá. Que, de repente, eu virei intermediário dele ser ministro do Fernando Henrique. Ah, é? Falaram com você pra falar com ele. O Fernando Henrique foi... Eu fui aluno da Ruth Cardoso. O Fernando Henrique também é um cara que eu queria muito falar com ele. Eu fui aluno da Ruth Cardoso, antropóloga, na Faculdade de Ciências Sociais da USP. Não fui aluno dele porque ele já estava caçado pelo golpe militar. Mas fiz seminários com ele, de sociologia e tudo. Não conhecia de muitos anos. Ele me chamou pra ser secretário de esportes do governo. E eu disse que não, que não queria e tal. E ele ficou indignado. Diz, ah, você nessa luta aí, a vida inteira, agora eu te dou uma bazuca. E eu disse pra ele que não adiantava que iam passar por cima de mim, como passaram por cima do Zico, como passaram por cima de qualquer um que estivesse lá. Só tinha um cara no Brasil sobre a qual não passaria o procedimento. Quem? Eu falei, o Pelé. Ele disse, mas eu nem conheço o Pelé. Eu falei, mas eu conheço. E aí acabou havendo essa intermediação e o Pelé virou ministro extraordinário do esporte. Mas por que eu estou falando disso? Assim, assim. A partir daí, então, a gente estabeleceu uma relação. Estabeleceu uma relação pra você ter uma ideia. Se eu tivesse me ocorrido, eu traria pra você, pra te mostrar. Também, se eu trago o relógio, você podia achar que era... Que era presente, já pegava e não devolvia mais. Ele me chamava de Gurumor. De? Gurumor. Gurumor. O Gurumor. O Gurumor. Sabe o que é, Vilara? Olha, há certas, há certos ídolos, há certas pessoas que o melhor que você faz, se você idolatra, é você ficar à distância delas. Ser bem o que você está falando. É você guardar. Entendeu? Aquela aura, né? Exatamente. Porque são redomas que essas pessoas estão, que é melhor você não penetrar nelas. É melhor você não descobrir que é um ser humano igual a outro qualquer. Que espirra, que tosse. Entendeu? Porque eu percebi muito isso, quanto rage em torno dele. Que o tratavam como se ele fosse mais um. E ele era o rei. Eu tive uma discussão com ele um dia, que até, de alguma maneira, quebrou um pouco a nossa relação, por telefone, que de repente eu me dava conta, eu pensava comigo mesmo. Ô, Juca, quem que você pensa que é pra estar falando assim com o rebelé? Entendeu? Eu vi esse cara, Guilherme, eu vi, eu vi esse cara receber uma ligação do presidente Bill Clinton e negar três agendas pro Bill Clinton. Veio a conhecer o Bill Clinton quando o Bill Clinton veio ao Brasil e ele bateu uma bola com o Bill Clinton lá na Rocinha. Nossa. Tá? Quando ele desligou o telefone, foi na minha frente, no escritório dele, aqui na rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. E eu falei, rei, se eu entendi bem, você recusou a encontrar o Clinton? Ô, gurumão, eu já conheci sete presidentes dos Estados Unidos, ele que quer me conhecer. Entendeu? Eu conheci o Higg, eu conheci o Kennedy, eu conheci o Robert Kennedy, que ele incluía na lista do presidente. Entendeu? Eu conheci o Bush, o filho do Bush, o Nixon, entendeu? Quero conhecer mais um. Ah, esse mesmo cara, ministro do esporte, me liga um dia e me pergunta, gurumão, é verdade que o seu amigo do Dom Paulo é vários tuandos? Eu falei, é. Você marca uma audiência dele pra mim? Eu falei, rei, pede aí pra sua secretária ligar pra cúnia metropolitana. O Dom Paulo vai perguntar que horas, que dia, aonde, e vai correndo. E o gurumão, ó, ele vai marcar a hora, o dia e o lugar, e eu vou. Olha só. Ele era capaz de falar não pro presidente dos Estados Unidos, mas pedia audiência com toda reverência ao cardeal de São Paulo. Entendeu? Isso era o rei. Então, eu acabei tendo com ele uma intimidade que era melhor não ter. Entende? Porque isso, inclusive, depois serviu pra um bando de babaca dizer que quem fez a lei Pelé fui eu, que eu mandava no Pelé, ou que o Pelé pagou pra me dar uma entrevista. Imagina se o Pelé... É? Precisava uma... Enfim, era melhor não ter tido essa proximidade. Mas tive, ponto. E a morte dele? Onde você tava? Eu tava em São Paulo. Eu tava esperando, porque eu falava muito com a mulher dele, com a viúva dele, com a Márcia. Sabia que ele tava. Não dei uma linha durante todo o sofrimento dele. Porque aí, pra mim, são certas coisas... Eu sou jornalista do fio de cabelo ao dedo do pé. Mas não a ponto de invadir certas privacidades. Tem linha que você não passa. Não, não passa. Quer dizer, eu não faço uma coisa que contrarie meus princípios pela notícia. Entendi. Eu tava interessado em saber do Pelé, do meu amigo Pelé. Eu não tava interessado em saber da saúde do rei do futebol. Entendeu? Então, ela me contava. Então, eu meio que acompanhei aqueles dias finais. E... Você já tava esperando, então? Sim, eu já tava esperando. E aí, fiquei dividido, porque, de alguma maneira, foi logo depois da Copa do Mundo no Catar. Foi no dia 29 de dezembro. A Copa do Mundo, acho que acabou dia 19, dia 18. E eu pensava... Bom, em certo sentido, faz todo o sentido do mundo que o rei morra durante a Copa. Pra parar a Copa. Por outro lado, ele não há de querer estragar a festa de ninguém. E se fica pensando, ele não morreu no dia 31, ele não morreu no dia do Natal, ele não morreu no dia da final da Copa, ele não morreu ali, num dia que dava pra acomodar tudo. Exato. Exato. Mas, enfim. Ele é a tal história também, né? E não é chavão. Ele é daquelas figuras que daqui a 500 anos vão estar falando dele. É. Né? Não tem jeito. Ah, olha, teve lá no século XX um cara que foi o atleta do século, por isso, por isso, por isso. Esse não morre. Mas ainda acho que a gente não trata nossos atletas, essas figuras, assim, como deveria, né? Como seria tratado em outro país, né? Falo de Ayrton Senna, falo dele. Por mais que tenha essa paixão, parece que não é uma coisa de... Mas, Vila era gozado disso, né? Porque o Antônio Cairo Jobim sempre disse isso, né? Que o brasileiro gostava mais do perdedor do que do ganhador. Exato. Então, gostava mais do Mané Garrincha do que do Pelé. Mas aí são as tais coisas que você, como condutor de uma conversa, são bons temas, mas que, na batata, quando você vê a comoção que houve no Brasil com a morte do Pelé, não se compareça. Eu tô falando mais uma parte audiovisual mesmo. Imagina, nos Estados Unidos ia ter filmes, séries, sabe? É uma coisa absurda. E aqui, o pessoal não descobriu isso, né? De fazer Ayrton Senna ou Pelé pegar essas coisas e transformar em obras, né? Mas isso tem a ver com o nosso despreparo cultural, né, Guilherme? No fundo é isso, né, velho? E passa o tempo e a gente não... É, a nossa falta é a educação, né, Doutor? A nossa falta é a educação. Falta de orgulho do que a gente é, né? Isso, isso, isso. Você sente isso também. Na Playboy, a gente... Na Placar também, né? Vocês tinham essa coisa de contar histórias. Sim, cultuar essas histórias. E o que eu faço aqui, esse programa, é 1052. Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E essas histórias que você tá contando do Pelé, pra mim, elas são tão boas e pouca gente sabe, né? E tantas outras você deve saber do Sócrates. Sabe, essas coisas... Então, vê com suas coisas. Foi bom se tocar nisso. Existe uma revista na Espanha, mensal, de futebol. Que dizer pra você que é uma revista de futebol, é reduzir a revista. Que é uma revista de arte e cultura, cujo tema é futebol. Tá. É uma revista sofisticadíssima. Se chama Panenka. Explico o porquê. Panenka foi um atacante da seleção da Tchecoslováquia, que na final da Eurocopa de 1976, na cobrança de pênaltis pra desempatar a decisão contra a Alemanha Ocidental, então, Alemanha Ocidental, bateu o último pênalti que deu o título à Tchecoslováquia. Primeiro país da Europa Oriental campeã, campeão da Eurocopa. Bateu este pênalti que decidiu a Eurocopa de Cavadinha. Cavadinha naquela época. Isso. Então, esta revista, em homenagem a este atrevimento, a esta arte, se chama Panenka. Tá. Bom, a revista Panenka pediu, mês passado, que escrevesse um longuíssimo artigo, por uma matéria de oito páginas, de um especial que eles lançaram nesta semana, na Espanha. Tem a revista digital também. Se o Paquito quiser... É doutor ainda? Pega aí... Doutor Paquito. www.panenka.com... Ou põe no Google Panenka. É, já vai aparecer. Vai aparecer. E tem até a capa da revista. Uma edição especial do Pelé. Um ano sem Pelé. Um ano sem o Rei. Tem oitenta páginas de Casas do Pelé. Só sobre Pelé. É, a minha matéria que abre é de oito páginas. Esse é a revista, será? Pra comprar? Pra ver? Bom, sem dúvida... Cara, tem muito que ver isso, é? Sem dúvida nenhuma. Já está nas bancas, na Espanha. O editor ficou de mandar um exemplar pra mim, mas já está na... E você tem como assinar. É? Pelo... Perfeito. Isso. Tem como comprar. Mas vamos voltar então, Juca. Saber da tua história, então. Você, moleque, nasceu aqui em São Paulo. O que você imaginava que você ia fazer? Então, eu imaginava que ia ser professor no aniversário. É mesmo? É. Então, como eu disse, dá o golpe em 64. É, a voltância. Vamos desviando, desviando. É, não, aqui vai abrindo abas, né? Isso, isso, isso. Eu queria saber do Corinthians. Só do Corinthians. Me lembro do meu pai e da minha mãe ouvindo o discurso do Marechal Castelo Branco, primeiro ditador, né? Depois do golpe. E a minha mãe dizia para o meu pai, Carlos, é o discurso de um democrata. Sério? E o meu pai dizia para ela. Meu pai era procurador de justiça. Sim. E o meu pai dizia para ela, Luisa, isso vai levar mais de 20 anos. Matou na mosca, né? Porque levou mais de 20 anos. Mas eu não liguei muito. Aí entro, vou ser estudante num colégio de estado, grupo, colégio estadual ministro Costa Manso, o diretor da escola era um cara progressista, irmão do Oliveiros. Olha que linda a capa. Isso. Olha essa capa, super clean, sem chamada. Olha lá, dezembro de 23. Tá. O relógio você não achou? O Atos da Silva Ferreira, que era o diretor da escola, irmão do Oliveiros Ferreira, que era redator-chefe, o diretor de redação do Jornal Estado de São Paulo. Ele, Atos, um progressista. A gente fundou o Grêmio da escola, a escola era novinha, recém aberta ali no Itaim. E eu começo a ter alguma consciência política. Meu pai era um democrata. Começa a ter alguma consciência política e eu tinha primos mais velhos. Um estudante de filosofia da USP, a outra estudante de ciências sociais da USP. casada com o cara que era, assim, o meu paradigma na juventude, Norberto Neren, que venha morrer sob tortura no LACOD. Eu começo a me politizar. Começo a me politizar, começo a fazer documentação falsa pra gente que tinha que sair do Brasil, porque... Caramba! Fotografar pra passaporte. Um dessas figuras foi o... Era o Washington Oliveto da época em São Paulo, no final dos anos 60. Ele precisou sair? O Carlos Knapp. Sim. Precisou sair. Quem fez toda a documentação fui eu. O cara da publicidade da época. Era. Pra você ter uma ideia, ele andava de Mercedes-Benz em São Paulo com o Carlos Marighella no banco de trás. Ninguém ia achar que o Carlos Marighella tava andando com o chofer. Nunca, nunca, nunca ia bater na porta dele. Exatamente. E aí faço 18 anos, tiro carteira de motorista, começo a dirigir pro braço direito do Carlos Marighella, o velho Joaquim Câmara Ferreira. Eu nunca dei um tiro, mas se você me perguntar, mas Juca, você correu o risco de ser morto? Sim. Sim. E que consciência você tinha? Eu tinha a consciência da indignação. Entendi. Apenas isso. Alguma coisa que tinha que ser feita. Exatamente. Por quê? Porque nós vivíamos num regime democrático, que daí a um ano ia ter eleição pra presidente em 65, provavelmente eleger ou Juscelino Kubitschek, né, de volta, ou Carlos Lacerda. Um era um democrata de centro, presidente queridíssimo, outro era um homem de extrema direita, chamado Carlos Lacerda, um tribuno brilhante, que até hoje causa inveja num bando de jornalistas de quinta categoria que a gente tem no Brasil, que gostaria de ser o Carlos Lacerda. É mesmo. Que não são capazes de defender as ideias com a verve que Carlos Lacerda era capaz de... Risco de comunismo zero. Entendi. Nenhum risco de comunismo. Então essa indignação, essa sensibilidade foi o que levou uma geração inteira que não tinha consciência política necessária pra fazer coisa alguma. O que você queria? Eu queria votar pro presidente, né? Agora, o que queriam os grupos clandestinos, já que interromperam um processo democrático no Brasil, implantar a ditadura do proletariado? Ah, não vai por bem? Não vai no voto? Vai na porrada. Entendi. E que era uma ilusão, né? Não tinha a menor chance de conseguir. Ia ganhar do exército brasileiro, um grupo, um bando de burgueses, meninos de faculdade e pá, 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 e alguns poucos políticos mais experientes de esquerda, nem pensar. Nem pensar. Era um equívoco? Foi um equívoco? Foi. Custou mais de 400 vidas? Custou uma pena, né? Houve barbaridades feitas no Brasil? Houve. Morreu o Vladimir Herzog, morreu o Manuel Fiel Filho, morreu o deputado Rubem Paiva, morreu um bando de gente que podia estar aí até hoje e houve tortura. É por isso. É isso que as pessoas têm que entender, né? Deixa eu te dizer uma coisa, Vilhela, que pra mim é uma questão central. Deixa eu te dizer. Deixa eu só te contar um episódio. Eu há anos, acho que há uns 15 anos, apresento todo ano no Tuquinha o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo de direitos humanos. Você sabe bem, Gui. Sim. Tudo. Em 1900, em 2018, às vésperas da eleição, num auditório, sei lá, pra 400 pessoas, de perfil, evidentemente, de esquerda, né? Eu, Juca Kifuri, quase aos 70 anos de idade, disse a seguinte frase. Se, para derrotar um fascista eleito presidente no Brasil, eu tiver que votar no Amoedo, voto no Amoedo com o maior vigor. Por quê? Eu discordo do Amoedo do primeiro ao vigésimo ponto. Mas eu não tinha temor nenhum que o Amoedo pudesse implantar no Brasil um estado de espírito de alguém que fazia o elogio ao torturador, que torturou a Dilma. Percebe isso? Pra mim, extrapola de qualquer coisa. É uma distância muito... É um abismo. Não é uma questão de ideias. Ah, o cara é contra as estatais, ok? Vamos discutir. Eu posso ser a favor, você contra. Vamos discutir se é bom privatizar a Sabesp ou não. Eu sou contra. Agora, eu tenho que admitir, o governador se elegeu dizendo que ia privatizar a Sabesp. É, não tá fazendo nada do que ele não prometeu. Ele prometeu. E ganhou a eleição. Então, olha, senta em cima do seu dessabor. Agora, eu não posso, eu não posso conversar com alguém que diga pra mim que é meu herói um cara que torturou. Não posso. Que era o... O coronel Ustra. O coronel Ustra. Eu não posso. Aí, extrapola pra mim. Que alguém... Porque a pessoa ignorante que tem a sua fé explorada, religiosa... Eu entendo. É óbvio que os 50 milhões que votaram no Bolsonaro não são... Ah, não, não são fascistas, não. É óbvio. Muita gente... Por vários motivos. Exatamente. Agora, tem um bando de gente, ou um bandinho, 10%, sei lá, de gente bem informada que não pode dizer pra mim que é democrata e dizer que apoia o Bolsonaro. Não pode. Não pode. Porque... Como é que eu posso dizer que sou democrata e apoio um cara que apoia a tortura? Que desfaz... Diz que não houve 400 mortos e desaparecidos em 64. Que em 64 não foi golpe. E que lembre-se, Vilela, foi expulso praticamente do exército com a chancela do ditador Gays de eu dizer que ele era um mau soldado. Como é que esse cara enganou tanta gente? Como é que esse cara até hoje tem apoio? E eu... Veja, eu não... Eu não o descarto. Como assim? De dizer que ele tá morto politicamente? Eu não faço a bobagem que um mando de gente da direita fez de dizer Lula acabou! Não, pode andar a paulista! Se o Lula for paulista é vaiado! O PT não existe mais! É, a gente viu. A gente viu como ele acabou. Tá aí. E você não faz isso também com o Bolsonaro porque ele não... De jeito nenhum! O bolsonarismo tá em vivo e forte. Exatamente. Eu não desfaço do inimigo, em hipótese alguma. Agora, eu queria tratar a política como o meu adversário. Eu quero dizer a você o seguinte. Pra mim, o Tarcísio é meu adversário. Ah, entendi. Não é meu inimigo. Entendi. Até fazer... Algum absurdo. Um absurdo dizer que gosta do Coronel Ustra também. Daí eu descarto. Não quero conversa com ele. Entendi. Do mesmo jeito, o Vilela, que eu não converso... Eu tenho tido essa experiência. Principalmente tomando Uber, né? Eu me divirto. Eu pergunto pra pessoa. Um dia mesmo que eu peguei uma mulher, foi uma conversa ótima. Combinou dizendo pra mim o seguinte. Olha, eu não posso gostar do Lula porque a minha igreja não gosta do Lula. Ponto. E foi tudo bem. E ela disse pra mim. Agora, moço, quer saber? Vamos perder nosso tempo com isso, não. A gente é que se faz... Que bom ela ter essa consciência também. Mas agora... Você entendeu o motivo dela. Exatamente. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte. Me conta uma coisa. A senhora acha que a Terra é plana? Ela disse, não. Tenho certeza que a Terra é plana. Então nós vamos conversar. Se me responde... Não, a Terra... Claro que a Terra é plana. Como você vai daí pra frente? Não, eu não consigo. Aí eu não tenho mais argumento. Eu não tenho... Como você fala com o Paquito que acredita que a Terra é o quê? Convexa? Não, não. A Terra é toroidal. Sabe o que é toroidal? É na forma de um donut. Tem um buraco no meio. Aqui eu sabo, eu sabo. Aqui não, não, não. Agora você me deixou com um elefante aqui. É, agora ele vai voltar e vai pensar nisso. Porque plano não é, mas toroidal talvez. Faz sentido. Faz sentido, cara. Porque as coisas não caem. É, faz assim. E ainda tem aquele açúcarzinho em volta. Sim, sim, que segura. Não é que isso. Que segura pra que as coisas não caiam no vácuo. Mas eu entendo o que você tá falando. Tem um tipo de conversa que não dá pra ter. Não dá pra ter. Se a pessoa não tá falando da mesma coisa que você... Isso, não dá pra ter. Não dá pra ter. Agora, divergir? Vamos divergir. Me pergunte. Aceitar tortura, aceitar terrorismo, aceitar não sei o quê. É isso, é isso. Então é isso. Eu não tenho nenhum problema em dar nome... Mas o que você falou? Eu não tenho problema em dar nome às coisas. Mas nesse discurso que você falou pro público lá, você falou isso. É isso que você tá falando? Exatamente. Ah, tá. Eu disse isso. Eu disse isso. Eu voto no Amoedo, porque pra mim era isso. Não era uma questão do adversário. Era uma questão do inimigo. Não era ideológico. Não. Era uma questão de não permitir que o Brasil fizesse a viagem que fez, que custou no mínimo 300 mil, 350 mil vidas inutilmente se ele tivesse tomado as providências que deveria ter tomado. Da pandemia. Da pandemia. O desmonte... Nós vamos discutir. Podemos discutir nós dois aqui até de noite. O que ele fez com os direitos trabalhistas, que prometeu que ia abrir milhões de empregos e não abriu nenhum, o desemprego aumentou. Mas vamos discutir. Vamos discutir. Você pode dizer, Juca, você tem ideias velhas. Você ainda acha que o Estado pode prover o... Eu acho, acho, que num país com a miséria que o Brasil tem, se o Estado não intervir, a miséria se aprofunda. Mas aceito que você ganha. Não, Juca. Tem que abrir o mercado, dar oportunidades. O mercado regula. Então, vamos discutir. Agora, não me diga. Juca, é necessário torturar quem é contra você. É necessário matar quem é contra você. Você vê pessoas mais novas ou mais velhas dizendo que a tortura não existiu? Que tipo de pessoa? Eu vejo pessoas mais velhas da minha idade que, de alguma maneira, fizeram jornalismo ao meu lado, dizendo que... Minimizar ou não acreditar? Não, dizer que o Bolsonaro é do cacete, apesar do Bolsonaro ter como um ídolo torturador. Pra mim é uma... Mas você não vê um pessoal tentando reescrever a história, minimizar? Era ditadura, mas não era não sei o quê. Mas claro que você vê. Você vê nas faixas. Volta, aí cinco. O que é isso? Volta, aí cinco. Mas eu vejo pessoas velhas fazendo isso. Porque elas viveram isso. Então, mas quantas pessoas você não ouve dizer... Não, meu pai diz que naquele tempo você só tinha problema quem era contra o governo. É óbvio. E eu não tenho o direito de ser contra o governo. Eu não posso protestar. Olha que legal. É isso. Tinha muito mais segurança. Tinha nada. Tinha nada. Não tinha mais segurança, coisa nenhuma. Meu pai morreu de tiro durante a ditadura. Não me venha com essa conversa. No assalto. Não tinha. Ah, não por causa da... Não, 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 não. Não foi feito um assalto. O cara foi assaltar a minha mãe. O meu pai me deu um berro no cara e o cara deu um tiro e matou meu pai. Meu Deus. Na porta da casa dele é meio dia no Itaim. É, eu criança entrou bandido na minha casa. Então, eu tinha anos de idade, oito anos de idade. Era Paulo Maluf, governador da ditadura, com a coisa do... Como é que chama? Aquela polícia dele lá, que agora eu me esqueço o nome. A Rota. A Rota. Pra matar bandido. E não resolveu. Resolveu? Estão aí os bandidos até hoje. Não, não. Nada resolveu. Então, as coisas... Como eu te disse, eu não tenho medo de dar nome às coisas. Não tenho medo. O que o Hamas fez em Israel? T-R-O-R-I-S-M-O. Claro. Com T deste tamanho. Não dá pra minimizar o... O que vai fazer numa rave? O que vai matar? Ah, são valentes? Eu que eu estive lá, né? Sim, sim. Eu fui convidado lá em Israel, fui lá ver. Sim, sim. Falar com sobrevivente e tudo mais. Então, são valentes? Vai lá matar o Netanyahu. Entra lá no palácio. Vai lá no quartel. Não numa festa. Civis, né? A devolução é terrorismo igual. A devolução é terrorismo de Estado. Estão fazendo um genocídio na faixa de Gaza. Não tem outro nome. Já morreram mais de oito mil crianças na faixa. São crianças, mas não tem culpa nenhuma do que o Hamas fez. Eu não posso devolver com terrorismo o terrorismo que me fizeram. Eu não posso devolver com tortura a tortura que me fizeram. Porque aí eu me igualo a quem me torturou. É verdade. E as coisas têm que ser ditas. Têm que ser ditas com este nome. O senhor Maduro é um ditador na Venezuela. Não tenho nenhuma simpatia por ele. Quero distância dele. Distância. O maluco que está lá no Nicarágua é outro. Quero distância dele. Com todas as letras. Todas as letras. Isto não me impede de idealizar um mundo em que não haja injustiça social. Você é otimista ainda? Otimista eu acho que não dá pra ser aos 73 anos. Não se esqueça que eu escrevi um livro, confesso que perdi. Mas o que me move quando eu tinha 20 anos, claro com uma outra cabeça, porque seria um idiota se a cabeça não tivesse mudado, não tivesse evoluído. Mas o que me move continua a ser, eu tenho essa pretensão, é do mundo melhor. Eu acho que o jornalismo tem essa essência. Você acha que perdeu um pouco isso? O jornalismo investigativo, mudou isso agora? Mudou a Vileira no seguinte sentido. Na verdade, a gente está conversando antes de começar o papo aqui, que eu ilustrei pra Playboy a morte do PC Farias. E eu lembro muito dessa época de bomba, né? De uma reveja ou a Globo de ficar meses investigando e de repente aquela bomba e vamos falar tudo sobre... Hoje em dia parece que o pessoal só reage ao que está acontecendo. Então, eu acho que o seguinte, porque eu podia, por exemplo, cair aqui numa contradição do que eu disse no início da nossa conversa, de saudosismo. Então eu estava pensando, essa Playboy aí pra qual você fez essa ilustração. Você tinha na redação o Eugênio Butch. Nossa, o Eugênio Butch. Que depois foi pra Super, né? Isso, Nirlando Berão, Humberto Werneck, fazendo freelancer, Ricardo Boechat, Aldário Dantas, Fernando Pacheco Jordão, né? Enfim, Luiz Fernando Veríssimo, Alberto Dines, pá, né? Você tinha... Seleção. Bom, o que aconteceu, né? Aconteceu que as plataformas mudaram, que você tem uma revolução, a quarta revolução, a revolução tecnológica, e eu acho, aí é uma visão minha, que a nossa imprensa, a tradicional, não foi ainda capaz de se adequar a esses novos tempos. Então, ou virou a coisa da mão pra boca na internet, né? Ou virou a coisa requentada no chamado veículo impresso. E aí você tem o fenômeno, né? De jornais que tinham mais de um milhão de circulação, a circulação cair pra cem mil, né? E revistas desaparecerem. Pense. Pense que a Veja não tem mais importância. É? Pense que a Veja não tem mais importância, né? Pense que, assim, revista que você pode chamar de revista no Brasil hoje, que te estimula, é a Piauí. Né? E isso pra quem gosta de ler, né? Porque são sempre matérias muito grandes e tudo. Opiniões. Bom, o que eu acho que falta? Ô, Vilela, nós estamos aqui conversando, são quatro e meia da tarde. Se daqui a um minuto ele avisar a gente, olha, morreu o Papa Francisco... Não, não, o doutor Paquito. Eu falei, eu não chamei pro doutor? Não. Perdão. Se o doutor Paquito nos avisar daqui a um minuto, daqui a um minuto, morreu o Papa Francisco, você vai ter uma enxurrada de informações sobre o Papa Francisco, inclusive com obituários que já estavam prontos, claro, né? Você deixa pronto, né? Certas pessoas importantes, mais idosas... Você já fica preparado. Os jornais todos têm seu arquivo de obituários, né? Vai estar no jornal da televisão, do Jornal Nacional, no da Record, no do SBT, da Cultura, Band, papapá, papapá, e nas TVs fechadas, noticiário, noticiário, noticiário... Amanhã não pode ser manchete do Globo, não pode ser manchete da Folha, morreu o Papa Francisco. Por quê? Já tá velho? que eu te perguntarei e agora testo a sua idade e o seu passado de humorista sei só contaram pra você né Pedro Bom agora que você tá falando só contaram pra você Pedro Bom todo mundo já deu o Paulo morreu o Corinthians ganhou do Santos meu Deus você sabe como o Eu País tratará isso na Espanha pra onde vai a igreja católica tá especulação sobre o próximo passo você tem que aprender a tratar da pós notícia entendi pra isso você tem que ter gente muito boa nas redações e opinião né e pagar direito que é cada vez mais difícil né mas a gente é preocupante porque os sites os canais pequenos não tem grana pra investigar não tem grana e aí você vai ser sempre superficial né então mas veja você você é um caso típico né de alguém que deu uma virada na sua vida em função de um acidente né isso acontece uma pandemia você diz mas como é que eu vou me comunicar com as pessoas começa a fazer uma coisa incipiente sem grande pretensão e de repente fala meu Deus isso aí tá dando certo peraí aqui tem uma oportunidade aí vem alguém que fala escuta meu não quer você não quer falar aqui do meu produto que eu te dou um cascalho entendi é um caminho natural isso se ajeitando isso isso o Vilela hoje quando alguém é que claro tô fazendo uma caricatura mas se alguém me pergunta o Juga que furia o que que você faz eu sou blogueiro é eu nunca imaginei blogueirinho eu sou blogueirinho eu virei um escravo do blog entendeu um escravo do blog porque mudou mudou total mudou eu lembro de esperar a capa da veja pra saber o que ia ser claro claro a capa da veja parava o país eu ia comprar jornal na banca da Vila Boim do jornal do domingo do Vila Boim eu lembro de esperar a capa da veja que eu tinha feito uma capa da veja eu falei quero ver os caras chegando com a revista isso quantas vezes 5 horas da tarde no sábado chegava o Estadão no Estadão e a Folha de domingo edições enormes cadernos e mais cadernos é isso e não dá pra gente também ficar com esse saldozinho que mudou dá pra você se adaptar a novos tempos e fazer uma coisa diferente exato é isso mas a gente parou então você garotão lá então aí tá bom sendo motorista estou vivo conversando com você só porque um belo dia eu entro na faculdade de ciências sociais eu sou liberado do exército por excesso de contingente ainda bem numa conversa com esta figura do Joaquim Ferreira o Enio Toledo eram os codinomes dele digo a ele ô Toledo que sorte fui liberado do exército ele como liberado do exército você vai se alistar como voluntário no CPUR na infantaria pra aprender a ser guerrilheiro não vai pra cavalaria não que é arma de burguês andar cavalo manga larga não, não, não você vai carregar trabuco nas costas no meio do mato e eu eu liberado do exército tá brincando eu sou a única pessoa que eu conheço que foi voluntário me alisto como voluntário começo a fazer a faculdade 1970 editor Abril resolve lançar a revista Placar pra aproveitar a Copa do Mundo de 70 no México eu sou convidado a fazer um teste na editor Abril pro DEDOC o departamento de documentação e pesquisa pra atender a Placar o DEDOC tinha sido criado pra atender a Veja em 68 e atendia a quatro rodas e atendia as demais revistas as Cláudia as revistas infantis ia ter Placar precisava de um cara pesquisador na área de esporte eu vou lá e pra minha surpresa passo nessa entrevista tá e aí eu tenho um problema eles me querem me contratar eu não tenho a liberação do exército eu sou voluntário do exército tá aí eu vou no velho eu digo o velho deu-se isso e o velho me diz o velho já sabia que tava tudo perdido né foi de uma extrema generosidade comigo falou Juca vai cuidar a tua vida vai cuidar a tua vida comigo você tá liberado do compromisso é mesmo esse cara três meses depois é morto tá é preso sob tortura sob tortura no sítio de um ex-presidente do Corinthians chamado Vadilu meu Deus que é fortemente responsável também pela prisão e morte do lado Vladimir Herzog denunciava que havia comunistas na TV Cultura chamava de TV Vietnã Vieticultura ele chamava tinha um cara Cláudio Cláudio não sei das quantas que trabalhava no jornal Shop News toda semana fazia um veneno contra o jornalismo na TV Cultura bom sabe como é que eu saio do exército Vilela como? Vilela porque nós estamos no Brasil né essa história é uma delícia ele era o meu avô paterno meu avô Salomão que era um homem de 1 metro e 90 de uma mão que era uma coisa enorme era muito amigo do Seu Bittar Seu Bittar era o gerente da Antártica em São Paulo Seu Bittar fornecia cerveja e refrigerantes na casa do general chefe do segundo exército em São Paulo que era ali na Vua Groenlândia era um lugar fortificado pra passar ali tinha que mostrar 30 documentos e o Seu Bittar pediu pro general que desse uma ordem pra me liberar do exército ele foi lá em cima e me liberaram do exército e eu virei jornalista se não liberasse a tua história era totalmente outra completamente outra provavelmente não tava nem vivo provavelmente teria aprendido a ser guerrilheiro e ia ter feito alguma aventura de merda ia morrer ia morrer tá bom aí eu durante aqueles filmes que você volta e vê as linhas temporais como seria aí durante quatro anos eu faço a faculdade e trabalho no The Doc termino a faculdade começo a fazer pós-graduação em política com o professor Francisco Wefford que veio a ser ministro da cultura do Fernando Henrique um dos fundadores do PT quando me convidam pra assumir a chefia de reportagem da Placar eu era gerente do The Doc já me convidam pra assumir a chefia de reportagem essa transição eu enfim o pessoal de Placar gostava de mim eu tinha uma ligação afetuosa com Placar né eu sou convidado pra chefiar a reportagem de Placar eu nunca tinha feito uma reportagem na vida então aí eu falo pro diretor de Placar que me convida Jairo Regis e Milton Coelho da Graça que era o publisher das revistas masculinas de Abreu eu digo gente eu nunca fiz uma porcaria de uma reportagem vocês querem que eu vá ser chefe do Zé Trajano do Carlos Maranhão do Michel Lohance vocês estão doidos né Divino Fonseca vocês estão malucos Juca nós queremos o seu senso de organização as coisas a mumunha os xaveques você já sabe e você pega rapidinho e aí e deu certo eu viro chefe de reportagem da Placar em 74 em 79 sou promovido a diretor de redação da Placar três meses depois de ter sido do comando de greve dos jornalistas em São Paulo me lembro de falar pra Milton Coelho da Graça o Milton o Roberto o Tivita sabe que eu fui do comando de greve na editora abril não precisou ter piquete eu era o chefe do piquete não precisou ter piquete porque ninguém foi trabalhar claro claro né Vilela onde havia mais nível mais consciência de classe né muito bem fui fui pro piquete da folha aí eu falo isso pra quem me diz que eu vou ser o diretor de Placar eu digo você tá sabendo né ele diz o Roberto quer conversar com você eu subo pra falar com o Roberto entro e digo pra ele doutor Roberto então ainda eu chamava ele doutor doutor Roberto o senhor enlouqueceu ele falou por quê? vai pôr com o diretor de uma revista sua alguém que foi do comando de greve ele diz porque tenho certeza que você vai vestir a camisa da revista como você vestiu do sindicato pô e assim foi ele te convenceu isso assim foi e aí é história e aí é história né mas assim foi como que você pega a revista ela já tava consolidada como que tava a Placar Milena a revista Placar jamais foi muito consolidada é mesmo? ela sempre esteve ali a beira de ser cancelada? ah sim por quê? por causa de venda? por causa de venda era muito difícil você fazer uma revista ela tinha mais nome do que venda é porque era muito difícil você fazer uma revista esportiva de futebol semanal num país que ao meio dia as três principais emissoras de rádio tinham um programa às seis horas da tarde as três tinham também as televisões todas tinham um programa na hora do almoço e tinham uma ampla cobertura no domingo o jornais tinham cadernos de esporte você se lembra disso não era cadernos de esporte basicamente era futebol basicamente era futebol como é que você fazia uma revista que custava caro que era nacional era toda colorida já? toda full color agora vendia 130 140 mil exemplares era uma boa venda mas era uma operação gigantesca operação gigantesca que abria a editora Abril e a gráfica da editora Abril aos domingos você se lembra a editora Abril as revistas eram unidades de negócio então no domingo quem pagava a editora Abril era a revista Placar a revista Abril tinha que ser aberta a gráfica tinha que funcionar a segurança tinha que estar lá enfim todo um era caro então foram poucos os anos na minha gestão que a Placar acabou em azul poucos eu brinco sempre digo isso e é verdade eu fui durante 16 anos diretor da Placar eu nunca recebi um bônus de fim de ano da Placar nunca eu fui 4 anos diretor da revista Playboy nesses 4 anos eu recebi 14º 15º 16º se duvidar 17º de bônus porque ao contrário a Playboy era outra coisa tinha muita assinatura muita assinatura e a Playboy o que que era a Playboy era você dirigir com nuva de pelica porque ela tinha já o seu caminho estabelecido ela não ia estragar Placar era um desafio a cada semana de criatividade agora fez cabeças durante anos e perdura até hoje até hoje existe Placar e o convite para a Playboy você tinha uma proximidade o convite para a Playboy essa é outra história Playboy você fica na Placar você entra como diretor em 79 79 e na Playboy em 91 ah é bastante tempo bastante tempo morre o Mário Escobar de Andrade que você conheceu morre de infarto aos 46 anos o Marinho tinha um sonho que era nós trabalharmos juntos o Mário morre o Tomás e o Roberto me chamam e dizem olha nós vamos realizar o sonho do Mário agora mas por que não tirar da Placar e te colocar lá por que decidiram deixar porque a essa altura a Placar tinha virado revista mensal não era mais semanal em 91 tá então digamos que dava pouco trabalho eram revistas temáticas tinha ali o PVC Sérgio Martins que faziam com o pé nas costas e a Playboy tinha que tocar com outra com uma outra atenção e aí eu fui dirigir a Playboy para para absoluto desencanto da minha filha então adolescente por que? porque imagina uma menina o pai numa revista machista né naquela época já tinha essa sim claro que explorava a sensualidade a sensualidade da mulher e tal e pra você? então pra mim aquela altura essa questão não tava posta é pra mim também não não tava hoje eu pensando não não hoje não seria pode ser claro mas naquela época nem se pensava isso não 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 se pensava e agora a gente fez coisas eu fiz coisas por exemplo sabe quem eu contratei pra ser colunista da Playboy? quem? Maria Ritaquel é mesmo? é mas você tinha liberdade total? como que era? absoluta a editora Abril sempre teve isso sempre teve isso eu digo sempre isso eu me orgulhava nas palestras que fazia nas escolas de jornalismo eu trabalho numa empresa cujo patrão ao abrir a fala do trono no final do ano quando ele reunia os diretores né quem manda na editora Abril não são governos nem anunciantes quem manda na editora Abril são seus leitores eu tinha o maior orgulho disso acabei saindo porque percebi que não era bem assim que mudou que mudou quando Abril entrou na aventura da TV e ele me pediu pra não falar mais de Ricardo Teixeira aí mudou aí mudou né mas enfim mas quando você entrou na Playboy tinha algum desafio? tava tranquilo ela tava bem? muito bem muito bem e aí tem coisas né tem tem histórias que são interessantes a que eu mais de que eu mais me orgulho foi que da primeira primeira reportagem primeira matéria que veio à minha mesa como diretor de Playboy era uma matéria sobre sexo grupal tá em bom português uma grande suruba coisas que o Paquito entende porque ele é da bagunça o doutor Paquito é uma quarta-feira tranquila nele ele é da bagunça é doutor Paquito parece que é um especialista nessa área total muito bem doutor Paquito então essa reportagem cai na minha mesa eu leio umas 30 laudas não tinha uma referência à camisinha nada 91 pandemia de AIDS não era AIDS é anos 90 ou anos 80 90 que morre 80, 90 sim é tá então isso isso eu pensando pensando em contratar doutor Drauzio Varela pra ser consultor da revista pensando leio sexo grupal e nada sobre proteção chamo o editor digam amigos estão malucos e o cara dá um sorriso e me diz o Ju que está chegando agora você não sabe tem três coisas proibidas em Playboy vou te contar quais são anúncio de arma tá claro Playboy celebra a vida exato como é que vai ter anúncio de arma de morte né imagina os bolsominios ficariam pé da vida não pode ter anúncio de arma nem isso política da da original da Playboy americana Chicago tá boa tá pasme você agora você vai rir não pode ter anúncio contra a calvície ué sabe por que por que porque o leitor de Playboy é um cara muito bem posto cabeludo ele tá de boa imagina se ele tem problema de casa claro que não claro que não nossa que específico e não se associa a sexo a nenhum tipo de doença então não tem camisinha não tem anúncio de camisinha em Playboy não tinha antes não tinha antes tá e eu digo pra ele então eu acho que o Tomás e o Roberto escolheram a pessoa errada eu não vou continuar em Playboy ou vou comprar esse briga pego essa matéria subo ao Tomás Tomás dá-se isso assim assim Tomás é o Tomás é o vice-presidente editorial de editora Abril que mandava sim o maior revisteiro desse país ele olha pra mim e fala mas eu julgo como você é chato deixa os caras transar por assim já que me criou problema na placar máfia da loteria e não sei o que ah é você fez a máfia da loteria e agora essa coisa mas é a polícia lá do do Raffner não tem nada a ver com isso você pode não ter nada a ver com isso eu tenho filhos adolescentes eu tenho uma responsabilidade social eu não posso disseminar AIDS pelo Brasil afora tô pensando em contratar o Drauzio pra nos orientar como fazer depois conto uma ótima no Drauzio Calvo também né Drauzio Calvo Drauzio Calvo teria outros problemas aí que falar sobre doença e ele é calvo o Drauzio um dia disse num almoço com toda a equipe de playboy quem for responsável não transa sem camisinha aí alguém perguntou mas com a própria mulher com a própria mulher você não sabe o que ela faz longe de você e você sabe o que você faz longe dela então aí eu perguntei ô Drauzio tudo bem você transa com camisinha com a sua mulher deveria sou irresponsável até porque ela é atriz cara que maravilhoso isso deveria deveria eu sei que estou errando exatamente prometo melhorar bom aí mas e aí o que ele fala pra você aí o Tomás me pergunta tem alguma coisa pra pôr isso é problema pro Roberto resolver com o Hefner ah tá direto tem alguma coisa pra pôr no lugar ele fala Tomás certamente terá não sei mas deve ter mas vai surgir esse problema lá na frente também agora exatamente não adianta adiar esse problema muito bem dias depois Tomás me chama que o Roberto tinha conversado com o Hugh Hefner e o Hugh Hefner tinha concordado com uma exceção que a revista Playboy fizesse uma matéria sobre camisinhas aí já não era aquela matéria sobre de suruba falar de camisinha a matéria fazer uma matéria sobre camisinhas como usar camisinhas com prazer ah você não sei se se lembra de uma extraordinária repórter da área de saúde que temos mas que tínhamos bombando em São Paulo chamado Conceição Leme não Conceiçãozinha Seiçãozinha vê se acha foto o Paquito pra gente Conceição Leme eu chamo Seiçãozinha tem um frilo aqui pra você pago bem vamos quebrar uma pólice de Playboy ela vai e faz a reportagem nunca me esqueço o Carlos Grassetti encomendou uma ilustração que se não me engano era um varal cheio de camisinhas coloridas penduradas e tal essa matéria é publicada junto com a de não essa matéria é publicada ensinava como por a camisinha amou uma menina por a camisinha com a boca não sei o que o rapaz faz enfim e os cuidados com a saúde tá pra resumir essa matéria ganha o prêmio anual de imprensa da Organização Mundial da Saúde da OMS a Conceição vai receber este prêmio em Pequim que foi lá a festa e muda a policy da Playboy de Chicago exatamente olha só e passa-se a falar de camisinha na Playboy que incrível Juca é que incrível é isso é um baita orgulho outro orgulho que a Playboy me causou foi que eu descobri a identidade de Carlos Zéfero vamos explicar pro pessoal quem é Carlos Zéfero você que é um homem de quadrinhos catequismos era famosíssimo catecismos catecismo o que eu falei catequismo catecismo usa-se o catecismo para catequizar as pessoas exatamente não é um erro porque também não é da minha época eram uns desenhinhos Carlos Zéfero é o seguinte é mais antigo é anos 60 anos 60 pode mostrar ah lá Conceição Leme Conceição Leme vê se acha desenho do Carlos Zéfero que possa mostrar o Zéfero era um cartunista que fazia histórias eróticas pornográficas numa época que não podia numa época de ditadura eram distribuídas clandestinamente por um distribuidor lá do Rio de Janeiro da Lapa uma figura feliniana que eu conheci para fazer essa reportagem e vendidas dentro do almanac do Capitão Marvel do Tio Patinhas para a garotada porque o senhor Nandela era pego claro era digamos uma maconha exato vendido pelo pipoqueiro né e era chamada de catecismo porque existia uma lenda uma fábula de que Carlos Zéfero tinha sido um seminarista que ao ser expulso do seminário por raiva dos padres começou a produzir este tipo de literatura então tinha teses tinha teses na universidade a respeito de Carlos Zéfero quem seria e Zéfero porque era uma ligação com a mitologia grega com Eros o deus do amor e bababá muito bem olha lá Carlos Zéfero isso amaranhense Tina amaranhense esta é uma devassa você vai ver lá dentro bom mas esse cara e era bom desenhista sim foi responsável pela formação de uma geração de uma geração toda da educação sexual muito bem quando eu assumi playboy eu pensava comigo o que que tem no mundo de playboy que ninguém sabe e como já dizia Nelson Rodrigues sem sorte não se chupa nenhum picolé só procurado por um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro me propondo uma exposição patrocinada para o playboy de quadrinhos eróticos a última página de playboy você lembra era aquele argentino que fazia agora esqueci o nome esqueci o nome o cara era muito bom Luna não me lembro Luna é essa Tina e eu digo claro acho legal ia ser lá na sede cultural do Banco do Brasil e tal não sei o que e aí esse professor eu pergunto para ele escuta aqui eu estou aqui encafifado atrás de alguma coisa assim desse mundo do erotismo e tal não sei o que que fim levou Carlos Zépero ele arrega Carlos Zépero eu julgo que esse é o grande mistério da minha vida eu há anos procuro saber quem é Carlos Zépero e não consigo e tal tenho pistas conheci muito conheço muito o cara que distribuía os catecismos aqui lá no Rio papai papai e aí eu me incumbo desta missão jornalismo investigativo isso na putaria mas é mas doutor aí é que está o doutor é ele doutor desculpe ter chamado o doutor indevidamente senhor 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 serviu inclusive para desmistificar que jornalismo investigativo necessariamente deixa alguém em má situação pode deixar alguém em ótima situação eu vou a luta acabo vai seguir nas pistas minha irmã que recentemente faleceu que era uma especialista em música popular brasileira tem um magnífico site chamado enfim música do Brasil me ajuda a descobrir um parceiro de Nelson Cavaquinho chamado Alcides Caminha eu vou a casa de Alcides Caminha num subúrbio do Rio de Janeiro levado pela irmã dele para fazer uma reportagem sobre um parceiro desconhecido de Nelson Cavaquinho em Aflore o Sorriso tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor é dele arrasta a letra estamos conversando de repente ele me leva para o quarto quarto humilde para me mostrar no mesinha de cabeceira dele fotos dele com Nelson Cavaquinho enquanto ele está procurando Nelson Cavaquinho as fotos de Nelson Cavaquinho eu vejo do outro lado do quarto um armário desses fiel cheio de pastas e vou lá e põe a mão um anúncio de lingerie da revista Patos e Fotos Cruzeiro Manchete e ele dá um berro não põe a mão aí ele era uma figura doce doce falou senhor Alcides por que está tão bravo não mas você que você é muito inoportuno como é que você entra na minha casa vai mexendo nas coisas eu não te autorizei não quero mais conversa com você senhor Alcides me desculpe eu sou deixa eu lhe dizer a minha formação é de documentarista e eu vi as pastas são iguais as pastas que tinham no The Doc é isso ah tá bom aí comecei a me mostrar as fotos aí quando ele está me mostrando as fotos eu falo baixinho no ouvido dele o senhor Alcides e o Carlos Zé ele dá um pulo não me venha com o Carlos Zé porque eu digo o senhor Alcides o senhor não sabe o número de pessoas que eu encontrei no caminho querendo se passar pelo Carlos Zé como tem gente falsa no mundo inclusive um que trabalhou com o senhor um artista que trabalha em Salvador assim assim assado ele falou que era o Zéfiro falou senhor Alcides põe que é ele de fato ele tem o traço ele aprendeu comigo mas põe que é ele põe que é ele não põe que é ele eu não vou mentir senhor Zé eu senhor Alcides eu quero fazer uma reportagem com o senhor não eu sou funcionário público se veia a luz que eu fazia isso eu perco minha aposentadoria por causar escândalo que está lá no estatuto eu falo assim seu Alcides nós estamos em 91 seu Alcides isso tudo já era acabou acabou a ditadura o senhor vai ser homenageado o senhor Alcides o senhor vai conversa com o Gil meu filho o Gil era diretor de recursos humanos de uma grande empresa multinacional ali no caminho para Campo Grande eu fui lá conversar com o Gil o Gil caminha o Gil falou assim o Gil nós os filhos há anos queremos que ele apareça antes que apareça alguém eu falei antes eu conheci três combino com o Gil o seguinte escreve submete a ele quando tiver escrito traz a matéria diagramada ilustrada bonita eu um domingo pego um avião vou para o Rio de Janeiro com os pestaps de dez páginas doze páginas de Playboy Carlos Zéfero vive chego lá está ele os cinco filhos com as noras com os netos com não sei o que numa mesa pego os prints todos aquelas páginas duplas que você conheceu de Catolina falo para o Gil você lê? aí o seu auxílio diz não não você lê nunca me esqueço domingo de noite eu ouvi o Plim Plim do Fantástico nos intervalos comerciais só ajeitar o microfone um pouquinho para cá eu começo a ler Carlos Zéfero vive e goza de muito boa saúde foi encontrar a matéria era grande à medida que eu vou chegando ao fim da leitura eu começo a ouvir eu não sabia se tinha alguém resfriado na mesa se tinha alguém chorando na mesa e termino termino e ouço uma voz a dele publique-se e ele levanta chorando começa a bater palma a família inteira levanta e eu digo sempre isso foi a única vez da minha vida que eu fui aplaudido por uma leitura foi mesmo publica-se publicamos a matéria acho que outubro novembro de 91 e foi a primeira vez mas ninguém sabia quem é nunca 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 ele vai ao Jô Soares dar uma entrevista ele vira paraninfo da turma de comunicação da UFRJ daquele ano ele é homenageado nesse festival de quadrinhos eróticos feitos pela universidade e morre em fevereiro do ano seguinte reconhecido ele morreu logo em seguida isso reconhecido o Jornal da Tarde fez uma matéria grande também com ele depois a capa do disco da Marisa Monte ele estava vivo ainda ou não? não senhor a capa do disco da Marisa saiba você eu ia esquecer desse detalhe Marisa Monte e eu somos padrinhos da lona cultural de Anchieta que era o bairro onde ele vivia e eu a conheci no lançamento dessa lona cultural que eram umas lonas culturais se não me engano na gestão do Cesar Maia lá no Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro ele fez uma porção de lonas culturais e fez uma em Anchieta chamada lona cultural Carlos Zéfero cujos padrinhos somos a Marisa Monte e eu o lançamento dessa lona foi com a velha guarda a guarda de Salgueiro da Portela quem tem velha guarda é só a Portela? é a Portela então a velha guarda era a Portela então a velha guarda era a Portela eu que confundo foi uma beleza estava a família toda dele a dona Nazaré olha que barulhinho bom é o encarte todo tem várias ilustrações eu não coloquei a capa inteira porque apareceu a pechola exato boa doutor mamilo 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 são polêmicos e por polêmica sempre teve essa busca da playboy da mulher que todo mundo está querendo ver na capa sempre teve isso sempre teve imagino que as negociações também não eram fáceis não não você lembra que era uma mirava alguém como a gente vai conseguir tal pessoa a que eu mais gosto é a que eu mais gosto é de um fracasso a Hortência foi da sua época ela já esteve aqui não a Hortência não é da minha época e a Hortência é um dos casos mais injustiçados da história da playboy porque todo mundo diz é mexeram muito exato ela contou aqui não tinha photoshop na época né amigo não tinha né você conhece alguém que tenha tudo mais no lugar do que uma esportista como ela era exato até hoje cara ela está em o máximo que se fez com ela que se contava era o seguinte como ela tinha um rosto com marcas de espinha exato de juventude e adolescência carregou-se na maquiagem e fez-se uma luz especial que é um bom fotógrafo que é normal isso na cerulite a Hortência não para peito caído para que isso bom houve um determinado momento que Glória Pires era todo mundo queria Glória Pires os leitores escreviam eu convido Glória Pires para ter uma conversa a Glória Pires do prefiro não comentar prefiro não opinar mando passagem para ela ela morava no Rio para ela e para o marido que é músico na bela manhã onze e meia da manhã adentro da minha sala Glória Pires e o marido eu me levanto nós não nos conhecíamos muito prazer muito prazer volto para me sentar me sento ela em pé diz o Juca deixa eu dizer uma coisa pra você antes de sentar falei o que Glória não me venha com papo de que nós vamos fazer um ensaio artístico sensual com J.R. J.R. Durand lá nas ilhas não sei das quantas nada disso me interessa eu só vou fazer playboy por dinheiro eu só vou fazer playboy se fazer playboy significar um apartamento na Vieira Solto em caso contrário não vou em São Paulo Vieira Solto era o lugar caro a principal avenida de Ipanema ah tá entendi então era muita grana aí eu pergunto pra ela já sabendo que dali não ia sair grande coisa ô Glória quanto custa um apartamento na Vieira Solto ela diz no mínimo 5 milhões na época eu levanto e digo Glória foi um prazer então foi um prazer muito obrigado pelas passagens vamos visitar uma porção de amigos em São Paulo vai embora não sentou nossa não sentou você já tava com todo o discurso preparado JR Duran olha o cara a menina que me fez claro JR Duran também você pensava assim 400 mil 500 mil reais pô já né 5 milhões 5 milhões nem pensava e ela nunca posou nunca posou nunca posou quem mais você lembra que nunca posou que se feitaram várias vezes essa gracinha da Maru Mader nunca é verdade Maru Mader verdade aí é uma figura essa eu adoro é uma figura adorável 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 em todos os sentidos a gente brinca eu brinco com o Tony é machista não deixou você imagina nunca nunca que passou na cabeça nunca nem passou na cabeça dela ela ria mas você mesmo sabendo que a pessoa não ia topar você era obrigado a oferecer eu veja eu nem me lembro ao certo se no caso da Malu fui eu ou se já era uma coisa anterior tá já realmente não tenho certeza tenho assim casos que eu tenho clareza a Bruna Lombardi fui eu tá mas a Bruna pousou pousou tá mas foi tranquilo o papo foi foi tranquilo o que não foi tranquilo a gente inventou é de Camargo ah não peraí peraí essa é uma história deliciosa porque porque a gente escuta como é que você explora o voyeur não precisa ser necessariamente alguém desejável pode ser alguém famoso é e você a Hebe sempre foi uma mulher bonita sim e uma senhora muito bonita exato pernão né tem como fazer lenços diáfanos e não sei tem como fazer eu mandei uma caixa de bombom pra ela com convite ela ligou de volta as gargalhadas convite assim gostaríamos aquilo isso ela mandou telefonar de volta as gargalhadas mandei flores pra ela fomos ter uma conversa bom um belo dia ela me convida pra ir ao programa dela entra no programa me dá um selinho me faz sentar e diz pro público por exemplo esse cara aqui veio com uma ideia maluca de querer que eu posasse pra playboy aos 60 tantos anos obviamente eu falei não mas ele quase me seduziu e não era pelo dinheiro não era por nada eu me peguei olhando no espelho dizendo e não é que dá olha e comecei a explorar a minha vaidade e ele me falava de véus de fó de pluma enfim fez bem pra ela olha que legal basta passou só de passar pela cabeça exatamente ia vender muito imagina isso isso porque era isso também a playboy isso exatamente porque se não era só pegar menina novinha era uma visão jornalística também pegar uma mulher famosa no Brasil era desnudá-la da tua época qual foi que vendeu mais você lembra não me lembro não me lembro bom lembra-se do seguinte eu peguei a playboy que aliás isso foi um motor para que o jornalismo da playboy se exacerbasse em pleno plano color com dinheiros com dinheiros congelados verdade entendeu com dinheiros congelados então por exemplo não tinha mais uma verba monstruosa para pagar a capa tinha que ser na criatividade então a gente inventava as trigêmeas gaúchas não sei o que a namorada de Persefarias é ué que foi saiu pivô sim sim que foi pivô foi pivô lá de um de um problema entre o Persefarias e o Pedro Collor eu não lembrava disso é então tinha que ir para outro lado e houve casos assim também esta minha filha muito envergonhada do pai está dirigindo playboy um belo dia eu estou conversando no escritório da minha casa de costas para a porta pressentindo que tinha alguém ouvindo a minha conversa com a Vera Fischer para combinar com a Vera Fischer uma quinta capa que a Vera Fischer iria fazer desligo o telefone viro está minha filha Camila na porta cruzou ali assim arregalados e me diz puxa pai que coisa mais profissa eu falei o que filha essa conversa sua parecia que você estava conversando com Sócrates com Sócrates ela me via muito conversando com o Mago com Sócrates na placar e tudo eu falei mas Camila você acha que você imaginou que era na verdade é isso as pessoas imaginavam que a redação do playboy tinha coelhinhas de topless servindo caviar champanhe passa na sua cabeça que a redação de quatro rodas tem um bando de gente suja de graxa playboy também não tem nenhuma mulher para o trabalho que legal mas foi uma experiência pra mim deliciosa porque como eu te falei reportagens crônicas eu lembro na americana saia o Bradbury publicava os autores mais claro e quem você lembra que passou por lá Luiz Fernando Veríssimo nossa todos a Rubem Fonseca é difícil dizer quem não passou difícil dizer quem não passou incrível quem não passou e te dá uma saudade daquela época ou não não veja bem não me dá saudade não é tipo pra hoje em dia mas eu queria eu tenho saudade de montar uma revista sim e foi um tempo muito gostoso mas era aquele desespero de fechar a revista ou era uma coisa tranquila playboy não tinha desespero não né era tudo com antecedência placar tinha placar tinha desespero placar semanal era um pega pra capar os domingos e quintas-feiras de madrugada playboy não playboy era um fechamento você conseguia se programar fazer essa edição sim eu gostava de ver aquela você tinha todas as páginas na parede exatamente tinha toda despejada exatamente as que faltavam fechar exatamente mas quando você começou não era computador ainda né o fechamento em playboy já era 91 já era já era 91 já era já era placar que não placar porque isso mudou tudo mudou tudo mudou tudo rapidez eu lembro de levar o original pra ser fotografado pra playboy e depois começar a entregar disquete argiava o paquete o paquete você não sabe o que é isso pegar uma ilustração e dividir em 10 disquete de quanto tinha aquilo 3 mega sei lá deve ser aí eu levava lá na playboy tipo se um tivesse problema não abria os outros porque tava tudo tava em sequência cara olha que doideira mas eu levei vários pô o benício sabe o benício sim claro eu ia lá na playboy o benício eu conheci fui amigo do benício cara era o ilustrador que eu mais venerava assim ele fez todos os postos todos os postos dos trapalhões é playboy fez muita coisa e tinha uns não sei se você lembra mas tinha uns quadros na entrada né claro que sim enormes dele de arte original que incrível lá incrível incrível era um lugar que eu adorava circular por lá e tinha um time de primeiríssima ordem era uma gente ainda peguei Rui Castro trabalhando lá Rui Castro meu ô Paquito preciso fazer um xixi agora é hora da pergunta e já volto aí tá quiser também fica à vontade a pergunta quer dizer eu posso sair também não não é pra você você vai fazer a pergunta é isso vê lá doutor subi o seu salário ainda não mas já subi de titulação é vamos lá pode levar doutor Paquito faz favor muito obrigado o Rafael perguntou se você ainda tem mágoa do Cacá pelo que ele disse na Copa de 2010 então como é que ele chama Rafael Rafael não é que eu tenho mágoa eu tenho te confesso eu tenho desprezo porque ele foi de uma covardia aquele dia porque ele não teve coragem de falar comigo foi falar com meu filho e e tava se queixando de uma coisa que era elogiosa a ele eu digo que ele que ele tava se sacrificando pela seleção brasileira e ele entende que eu tava fazendo uma crítica a ele porque ele é religioso e eu sou ateu quer dizer uma confusão mental uma coisa eu não não dou a menor pelota pra ele só isso e o pessoal aqui perguntou também daquela matéria que você fez denunciando a máfia da loteria esportiva e qual o paralelo disso com o que rola hoje com essas casas de aposta é muito parecido né quer dizer vamos deixar bem claro quem fez a reportagem foi um repórter que não tá mais aí entre nós chamado Sérgio Martins eu era o diretor da revista mas era era feito em escala digamos de combinar resultado da loteria esportiva mas em escala manual o que hoje é feito em escala cibernética deve ter muita coisa que a gente nem sabe ainda sem dúvida jogador do nada dá um chute ou força uma expulsão que você acha estranho e depois vai descobrir que o cara tá envolvido em alguma isso mas não dá pra entender um cara ganha bem o jogador do Santos o jogador não sei o que o cara ganha 200, 300 pau por mês por que o cara vai fazer isso? tem um pouco também eu acho da da exploração do poder é olha o que eu tenho o poder de fazer e vou avisar você que é meu amigo ah tá amigo é o seguinte vê lá que eu vou fazer aposta que eu vou fazer um escanteio no último minuto absolutamente sem sentido vou errar um chute que eu vou levar um cartão amarelo com meu time ganhando de 3 a 0 por nada entendi entendeu? avisa lá avisa lá seus vizinhos entendeu? isso e aí o cara faz isso o cara estraga a carreira teve fora do país também investigação gente que imagina se precisava disso pense esse menino da seleção brasileira que deixou de ser convidado Cotinho não é isso? cara pra que? ganha os tubos não é pelo dinheiro então né não pode ser não pela graça é pela onipotência e é perigoso isso porque se você tira isso do futebol você fala a loteria esportiva no Brasil morreu em 82 com a matéria de placar quem que fazia isso que aliciava os jogadores quatro grupos um em Santos um em Curitiba cinco grupos um em Santos um em Curitiba um em Salvador um no Rio e um em São Paulo e você recebeu ameaça? ah muitas imagino né porque é muito dinheiro envolvido a editora abriu pôs segurança na minha casa é os caras telefonavam diziam que sabiam a escola e que meus filhos estudavam foi chato mas sabe como acabou a minha segurança pessoal? como? um belo dia eu cheguei em casa eu tinha com medo eu trabalhava madrugada dentro eu morava numa casinha térrea ali na Vila Olímpia tinha um muro alto um portão alto de madeira e um um terreno enorme mas uma casinha térrea de dois quartos no fundo e uma garagem que a gente usava como escritório o carro ficava ao ar livre mas ele entrava eu entrava com o carro porque eu a parte de frente do do terreno era enorme tinha um jardinzão com umas esculturas de anão era uma queda alugada e ficava o segurança na porta da casa não pra fora pra dentro um belo dia eu chego de madrugada em casa da placar e eu tinha combinado com ele que eu chegava tocava uma vez a budinha 4 horas da manhã não acordava a vizinhança nada 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 saí do carro abri o portão entrei com o carro fechei o portão luz alta ele tá dormindo na cadeira encostado na porta da garagem dormindo eu apago a luz fecho o carro vou nele boto a mão no ombro dele e tiro o revólver do culto eu faço amigo o seguinte os caras podem até que vir me matar mas com a tua arma não está muito obrigado você dorme aí então não disse vou usar tua arma pra me matar eu quero pelo menos escolher como eu vou morrer isso aí cheguei na abril pedi pra liberar e parou quem cão que ladra não morre eu também acho o cara que fica ameaçando eu te falava uma coisa não nem vou falar tá mas você bateu muito sempre na CBF o que te trouxe de problema isso é mais de 100 processos é mesmo fatiação de mais de 100 processos mas ganhou tudo uns dois ou três eu perdi é mas enfim faz parte e agora e como que está hoje né dá um desgosto não tome mais processo não exato você perdeu você perdeu você perdeu o processo perdi pra quem pro Ricardo Teixeira quem Ricardo Teixeira como ele convidava os juízes e desembargadores do Rio pra assistir Copa do Mundo em Hotel 5 Estrelas como você vai ganhar disso exatamente agora onde está o Ricardo Teixeira pergunta se ele pode viajar não pode que a Interpol prende já veio o tamanho e onde é que eu estou eu viajo o mundo inteiro tranquilo e dorme tranquilo é isso não, dormir tranquilo isso que eu falo esse pessoal dorme tranquilo né não é tranquilácio um dia um dia Zé Maria Marim me disse isso o que nos o que nos distingue é uma visão de mundo e eu falei Pedro, o senhor tem toda a razão ele justifica pra ele o jogo é assim é o que você quer que eu faça que eu jogue diferente do jogo você quer que eu salve o mundo eu não sou salvador da pátria você que faça esse papel ridículo ele acha entendi é isso então é isso mas o panorama que a gente está vendo não sei nem se você quer entrar nesse assunto mas o panorama que a gente está vendo do futebol alguns indo pra Sartre essa coisa do Corinthians essa bagunça cara, não tem transparência nenhuma a gente tem uma esperança de não tendo transparência o pessoal tocar os clubes o OCBF as entidades como se fosse porque não tem nada que cobre tipo eu posso gastar quanto quiser dar propina não sei o que você vê você vê umas negociações que claramente fala cara não faz sentido isso pega o jogador já empresta nem tudo isso você vai ler amanhã na Folha de São Paulo na minha coluna o título é a nova velha briga na CBF e eu digo aqueles que assaltaram a CBF estão querendo voltar é? é eu chamo a CBF de casa bandida do futebol Rico Terra que é o Ricardo Teixeira que o nome dele é Ricardo Ricardo Terra Teixeira então eu chamo de Rico Terra e o o Marco Polo que não viaja que também não pode viajar Marco Polo que não viaja é Deonero estão tentando voltar depois do escândalo da FIFA né? banidos do futebol proibidos de sair do Brasil porque a Interpol prende os dois por causa do escândalo da FIFA querem voltar pra esse mundo da não transparência porque é muito dinheiro muito poder é isso e dane-se o futebol brasileiro é e dane-se o Corinthians e dane-se o Flamengo é cada um com o seu próprio umbigo e aí cara dá uma pena é do torcedor cara a gente sabe o quanto isso é importante na vida do povo porque a gente ainda tem outras coisas tem gente que aquilo é a vida dele e ele não sabe o que acontece e você a demonstração mais cabal que você tem que essa gente está pouco se lixando pro futebol com raríssimas exceções é que essa gente sai do futebol você não os encontra num estádio claro você nunca mais viu o Ricardo Teixeira num campo de futebol se fosse se gostasse de futebol iria ia lá escondido isso é óbvio não vai não vai é isso mas vamos falar do Corinthians a gente ganha o Mundial isso a gente é roubado na próxima Libertadores sem dúvida eu estava lá naquele jogo aqui operaram a gente aquele jogo contra o Boca como chama Amarídea 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 isso e aí a gente parecido com São Paulo né que depois de ganhar tudo também começa uma decadência a gente começa essa decadência e o triste pro jogador que o pessoal não 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 entende é que a gente não quer ganhar tudo mas o duro é você entrar em todo jogo falando cara se empatar tá bom se jogar um pouquinho se der um pouquinho de raça eu já tô feliz você entra numa num negócio que te estraga eu não sei se você ainda assim me estraga a semana me estraga o dia e não é porque vão me zoar é porque cara aquilo me estraga porque você fala tem um time podia estar melhor a folha de pagamento sei lá não sei quantos milhões sim sim a quarta folha de pagamento do futebol brasileiro o que acontece com o Corinthians quando você vê que foi o problema eu acho você lembra da democracia corintiana aliás vamos fazer uma linha do tempo que você eu imagino que seja estudioso viveu muita coisa o Corinthians da onde você lembra até agora como que foi essa democracia Vicente Mateus Vicente Mateus foi quando Vilela eu lembro a primeira lembrança que eu tenho na minha vida a minha primeira lembrança na vida na vida na vida não minha primeira lembrança na vida é na casa de um tio que não era tio mas era tio por afinidade chamado João Marino que era muito amigo do meu pai da minha mãe que morava no mesmo Itaim que a gente morava que era a única casa do bairro dos pelo menos que nós conhecíamos que tinha televisão esse João Marino era um engenheiro depois virou braço direito do Pietro Maria Bardi na fundação do Man Corinthians e Palmeiras decisão do campeonato paulista de 54 que deu-se no dia 6 de fevereiro de 55 é claro que esta data isso eu sei porque eu fui ler você não é o PVC né fui ler fui ler mas a lembrança que eu tenho era o jogo na televisão um a um Corinthians e Palmeiras preto e branco o Corinthians é campeão do quarto centenário que é o título dos campeonatos estaduais mais comemorado porque era né lembro perfeitamente do meu pai reclamando que o gol do Palmeiras o Humberto Tosi teria empurrado o Gilmar pro Lima o Liminha fazer o gol mas foi um a um com o empate quando foi campeão saímos da casa desse meu tio João e fomos comemorar no recém inaugurado Parque do Ibirapuera recém inaugurado foi inaugurado pro quarto centenário tá tinha sido inaugurado dia 25 de janeiro de 54 esse jogo é fevereiro de 55 essa é a minha primeira lembrança tá na vida então o Corinthians tá aí de cara aí as minhas lembranças são o Corinthians perdendo o título pro São Paulo em 57 a seleção brasileira campeã do mundo em 58 a seleção brasileira campeã do mundo em 62 o Corinthians não quebrando o tabu contra o Santos quebrando em 68 com o gol de Paulo Borges e de Flávio sempre tem Corinthians ou seleção brasileira sempre tem futebol sempre sempre até 77 né sai acaba uns 23 anos de jejum isso eu lembro muito bem eu tinha 7 anos em cima do capô do chevette bege do meu pai ele colocou uma bandeira e a gente no centro de São Bernardo do Campo eu em cima lá e a gente comemorando cara que lembrança boa isso isso tava no Morumbi comecei a chorar tinha 27 anos de idade pai de 3 filhos não mentira de 2 filhos e 1 filha você conseguiu ver o bom bem você lembra assim porque tá é tudo enevoado é tudo vou te falar a lembrança já em preto e branco né tinha um cara do meu lado um garoto devia ter 15 16 anos e eu não sei o que aconteceu eu não sei quanto tempo fiquei fora do ar eu já era chefe de reportagem da placar e eu sei que esse menino virou-se pra mim pegou-se o senhor tá se sentindo bem? eu falei amigo eu nunca me senti tão bem na minha vida imagina como você devia estar pra ele perguntar isso isso um dia numa entrevista alguém fez aquela série de perguntas dos ping pong que fazem o Juca se você não fosse você quem você queria ser? eu falei não a pergunta não é essa a pergunta é quem você queria ser? eu queria ser o Basílio pra fazer aquele gol? eu queria ser o Basílio fazer aquele gol correr pra Fiel e morrer morrer acabou morrer feliz não precisa mais nada imagina uma explosão de emoção que deve ser isso eu não consigo encontrar o Basílio sem que ele venha falar comigo me abraça e chora você falou que eu preferia ser eu não Basílio eu falei que eu preferia ser você eu não me ponho nisso você é uma divindade que incrível e o melhor jogador do Corinthians que você viu jogar? o Rivelino cara meu pai fala a mesma coisa sem dúvida meu pai falou assim quando o Rivelino for lá no seu programa eu não posso perder isso de jeito o Rivelino é o melhor jogador que passou pela história do Corinthians e foi pouco tempo né? não não foi pouco tempo não ele começou eu ia ver o Rivelino jogar no time aspirante do Corinthians mas o melhor jogador que passou ou ele jogou muito no Corinthians também? ele foi claro que jogou muito jogou muito? mas jogou muito e jogou de 65 ele foi depois ele é expulso do Corinthians em 74 quando perde a final pro Palmeiras numa grande cafajestagem da torcida do Corinthians a prova provada que a voz do povo não é a voz de Deus porque se Deus existe não teria feito a sacanagem que fez com o Rivelino vou te contar exatamente o que aconteceu Corinthians e Palmeiras jogaram um jogo na quarta-feira no Pacaembu foi um a um o Rivelino foi elogiadíssimo no dia seguinte porque tinha jogado pro time porque tinha aberto mão de qualquer luz em cima dele tinha sido coletivo tinha sido não sei o que ah um a um foi o jogo vamos pro Murumbi qual resultado importava? tinha que ganhar só a vitória só a vitória também pro Palmeiras vamos pro Murumbi ele jogou exatamente a mesma coisa se doando virou o culpado da derrota porque não resolveu o jogo acharam um Cristo é como se e ele teve que ir pro Fluminense e foi uma lástima e o Lá jogou muito também? muito muito da máquina do doutor Ordo muito entendeu? o Rivelino no final do século XX nas seleções de todos os tempos feitas pelo mundo afora invariavelmente fora do Brasil estou falando o Rivelino aparecia nos times dos 11 melhores do século meu Deus foi um baita jogador o Rivelino era o ídolo do Diego Maradona é mesmo? Sim, Maradona nunca negou isso jogador Roberto Rivelino e eu tive aqui com o Casagrande também a gente falou muito sobre o Sócrates ah, o Magrão é outra coisa então e o Sócrates? porque ele não era só o jogador era a figura era se você perguntar pra mim quem é o segundo melhor jogador da história do Corinthians era o Magro quem é a figura mais original o craque de futebol mais original original em que sentido? original não pode ser diferente de tudo ah, tá até ele quem? Sócrates Sócrates? sim por que original? o cara tinha 1,90m um pezinho 40 resolvia tudo de calcanhar não era por necessidade ele corria muito? não, porque se ele virasse rápido ele caía ah é? porque tinha pouco equilíbrio nunca foi atleta a não ser pra Copa de 82 tá certo? ele era um boêmio bebia, fumava sim, sempre foi um boêmio ele jogava 3 minutos 4 minutos por jogo era o suficiente porque era um gênio mas sabia colocar os caras com o cara do jogo era um gênio era um gênio era um gênio e ponto né? se matar pra jogar futebol ele se matou pra Copa de 82 que daí parou de fumar parou de beber ficou um mês de atleta jogou muito, né? pá jogou demais então, agora era além de tudo um filósofo mesmo é ele era um cara viva ele era um cara do século XIX o Magro tava muito à frente nem do século não, tava atrás ele era um romântico ah é? ele era coloca coloca aquela clássica do Sócrates que é bem emblemática aquela imagem ele era uma figura que não não admitia viver não admitia viver sem estar apaixonado né? aí fez filho pelo mundo afora né? com quatro, cinco mulheres né? mas era assim ele era um poeta ele era ele era era uma figura assim ah hoje na Europa ele é muito tratado assim né? como se ele fosse o Che Guevara do futebol é mesmo? é o rebelde o rebelde o rebelde mas ele estrela um filme de um ex-jogador francês o Cantona chamado Os Rebeldes são cinco jogadores ele tinha quanto de altura? um metro e noventa um metro e noventa? é ele era do Botafogo né? de Ribeirão Preto isso e ele jogou muito né? muito ele o casão isso e você foi amigo? ele é o único amigo que eu fiz assim veja como objeto do meu trabalho né? porque quando eu me aproximei do Pelé o Pelé já não era objeto do meu trabalho o Magro foi assim uma convivência estreita de passar fim de semana junto em Ribeirão Preto dos filhos se conhecerem e tal a gente fez uma uma parceria muito legal foi fomos muito amigos eu tenho muita saudade dele muita me faz muita falta e essa copa que você falou aí como foi pra você você tava onde? a 82 né? que a gente perdeu pra Itália isso 82 foi a única copa que eu chorei 82 eu tava lá você tava lá? tava que desastre foi minha primeira copa em loco de lá pra cá eu fui a todas claro o estádio de Sarriá o que aconteceu naquele dia? não era pra ganhar não tinha jeito a Itália jogou melhor com o Brasil jogou melhor? não veja o jogo veja o jogo eu tenho que ver de novo então veja o jogo o Brasil jogou bem? vamos fazer a seguinte eu tenho duas dívidas com você só pra colocar o contexto eram três ouça eu tenho duas dívidas com você mandar uma foto do relógio do Pelé que o Pelé me mandou e eu vou te contar essa história porque nem mandar foto sem contar a história não tem sentido e mandar a foto do Pelé no pé do Paulo Lumumba e você vai ver de novo no YouTube Brasil e Itália e vai depois dizer pra mim Juca, você tem razão a Itália jogou melhor a Itália jogou melhor você teve a sensação no dia ou vendo depois? no dia não tive nenhuma sensação no dia só teve a expressão profunda mas vi depois algumas vezes se aqueles dois times o time da Itália era muito bom era Argentina, Brasil e Itália jogando um triangular pra decidir quem ia pra semifinal ah, pra semifinal não era nem final não se aqueles dois times naquele ano jogassem dez vezes o Brasil ganharia oito empataria uma e perderia naquele dia cinco de julho o Brasil tava jogando muito mas naquele dia ia perder e ganhou da Argentina antes ganhou de três três a um da Argentina cara a Itália só empatou com a Argentina e o Paulo Rossi né Paulo Rossi fez três gols não tinha feito nada até então né não tinha tava sendo contestado não tava? não, não ele tinha ele tinha sido ele tinha sido contestado antes ele tinha ficado suspenso no futebol da Itália durante quase três anos por participar da Totoneiro a loteria clandestina esse escândalo esse escândalo aconteceu lá a que nos referimos no Brasil também já tinha acontecido na Itália ele foi anisteado pra jogar a Copa e foi brilhante durante a Copa fez um Brasil empata fez outro Brasil empata faz outro e o pessoal crucificou o Toninho Cereza Toninho Cereza não, uma baita injustiça se houve alguém que deveria ninguém deveria mas ser crucificado era o Júnior que no terceiro gol não fez o que na Varza se faz bateu o escanteio você tá na pequena área você dá dois passos pra frente pra deixar o ataque se houver rebote pra deixar o ataque impedido e ele não fez isso ele ficou dentro da pequena área e o Rossi pegou a bola ali na cara do Aldi Pérez e fez gol entendi alguma história de Copa do Mundo que você lembra nossa mãe lembra uma são dez Copas do Mundo que eu fiz em loco a primeira foi em 82 em loco em que eu trabalho em Copa desde 70 desde 70 eu trabalho em Copa no bastidor da Placar em 74 já como chefe de reportagem 78 eu lembro muito pouco da 78 eu lembro pouco e 82 eu lembro bem só uma rapidinha que envolve o doutor Sócrates ele de regime alimentar e tabacal mas ele era magro né era era magro o regime fumar e beber não podia jogar futebol ele é escolhido para o exame de doping num jogo Brasil e Nova Zelândia agora também não me lembro bem se é Brasil e Nova Zelândia ou Brasil e Escócia um desses dois acho que é Nova Zelândia que na primeira fase foi Rússia Escócia Rússia, Escócia e Nova Zelândia ele fazia para placar o diário do Sócrates então após os jogos eu esperava por ele e ele me entregava o manuscrito dele ele é escolhido para o antidoping o ônibus da seleção brasileira na porta do estádio esperando o doutor Sócrates fazer xixi e nada era o doutor Sócrates fazer xixi aí vem o Tele e eu ali na porta esperando também o Tele vem e fala assim ô Juca você vai esperar o Sócrates acabar preciso esperar o Tele preciso pegar com ele o diário você faz o favor para a gente para nós todos isso pode demorar muito você leva ele para a concentração porque assim a gente vai embora claro o Tele adorei a ideia vou conversando com o Magro claro ótimo e nada nele sair não vou ser preciso te dizer quanto tempo ele demorou mas dessa conversa do Tele que já havia meia hora que a gente estava esperando demorou mais umas duas horas era mais de meia noite e meia uma hora da manhã quando ele veio todo sorridente abriu a bolsa dele me deu o manuscrito cadê o ônibus o Tele pediu para te levar porque os caras ah legal entrou no carro afivelou o cinto e durmeu até a concentração que ficava uns 45 minutos num hotel em Asbadoce se não me engano quando chegou no cutuqueiro Magrão chegou chegou pode descer oh legal obrigado foi ele porra Magrão o Juquinha ele me chamava de Juquinha o Juquinha eu derrubei a geladeira toda deles tomei umas oito cerveja tomei champanhe e tomei vinho entendeu o Juquinha não vinha filha da gata o cara estava que tal quebrou o jejum é quebrou o regime total é claro entrou no carro capotou apagou que maravilha é o relógio ah tá véspera de natal como hoje me avisam da portaria do escritório que tinha um emissário do Pelé que tinha que me entregar um pacote mas tinha que ser em mãos mando subir bem moleque me dá uma coisa eu assino ele desce eu abro tem uma caixinha abro a caixinha tem um relógio desses de bolso igual aquele que tem ali tá com a efígie do Pelé em 3D 3D não como é que chama isso em ressalto em alto relevo obrigado nada como um artista plástico em alto relevo no verso a mesma coisa abro o relógio uma dedicatória ao meu irmão Juca não ao Juca com carinho do seu irmão Pelé eu falei pô que legal bom ligo para um sócio dele Celso Grele ele falou Celcinho estou recebendo aquilo o que é isso ele falou ele soube que você a Ledinha é minha mulher soube por ela que você tem coleção de relógio ele mandou esse relógio mas demorou dias para decidir a dedicatória que legal tá bom e pergunto para o Celcinho você vai estar com ele amanhã diz para ele que eu estou agradecidíssimo assim que a gente estiver junto eu agradeço pessoalmente tá bom dia 24 de dezembro mentira dia 31 de dezembro toca meu telefone ali em casa gurumô que o Pelé fala aí a gurumora estou ligando para dar Feliz Ano Novo muito obrigado o rei muito obrigado pelo relógio escuta eu ia te perguntar tá guardando bem o relógio claro que estou guardando bem está na minha mesinha de cabeceira então você não está guardando bem o relógio falei como está no meu quarto não não Juca eu só tinha duas coisas no cofre do banco a réplica da taça de luz de remei e esse relógio esse relógio me foi dado por um fabricante suíço muito meu fã só existe esse relógio eu falei errei não me coloque essa responsabilidade enfim eu achava que era uma baita gentileza uma baita demonstração quero lembrar de você mas que ele devia ter uns 15 20 relógios daquele que ele mandou fazer em série para dar para algumas pessoas que ele quisesse se distinguir não só tem aquele relógio só existe esse relógio você não tem nem ideia do valor dele nem quero saber é melhor não saber é melhor não saber é melhor não saber mas podia ter trazido aqui de repente a gente fazer aquela troca por um parecido o Paquito o Paquito e aí doutor ó seguinte a galera perguntou aqui se talvez esse mundial do Corinthians tenha sido o último mundial ganhado por um clube brasileiro porque agora vai mudar o segundo mundial o Paquito ao que tudo indica já estava difícil agora quem sabe o Fluminense vai pegar o Manchester City quem sabe sem o Haaland sem o De Bruyne acontece mas depois não vai dar lembre-se o Brasil ganhou a última Copa do Mundo em 2002 e nunca mais chegou a final é e quando chegou a semifinal tomou de sete né do sul-americano só a Argentina chegou e acabou ganhando brilhantemente no Catar nos mundiais de clubes há dez edições porque Copa do Mundo era essa edição são quatro edições Copa de Clubes são dez edições nunca mais e tem uns que não estão chegando não chegou na final foi eliminado na semifinal pelo clima o desmível está aumentando do jeito que esquece claro claro e a gente está falando de Flamengo de Palmeiras sim o cara tem dinheiro e lembrando doutor deixa eu lhe dizer uma coisa eu sou capalmeirense ah o senhor não sabe que é mundial desculpa deixa do é só tomou de graça vou lhe contar doutor Paquito os três times brasileiros que foram campeões mundiais da FIFA desse torneio da FIFA de dois mil pra cá os três times na primeira final São Paulo e Barcelona o homem do jogo foi São Paulo e Barcelona não mentira São Paulo e Liverpool o homem do jogo foi Rogério Senne verdade Corinthians e Chelsea em 2012 o homem do jogo nossa jogou muito então isso dá a medida pra você entender como que é ganhão é isso e teve o Inter também que ganhou o Inter ganhou também com o gol do Gabiru que até hoje foi o homem do jogo foi o Ronaldinho o fenômeno Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho incrível também não vai ser mais três acidentes como que é o grito lá do Flamengo não sei o que pode esperar pode esperar sua hora vai chegar chegou chegou né chegou mas não foi pro Flamengo foi Paquito o pessoal perguntou pra você qual que teria sido o motivo aí para a queda do nosso querido Santos a tristeza da majestão e dessas coisas simbólicas sei lá com aquele gol mas então aí você fica achando né que alguma coisa existe né uma energia porque o Santos bateu na trave três anos teve que o Pelé morrer pro Santos cair pra pelo menos ele não ter esse desabor esse desgosto é verdade não é pense nisso é uma coisa que me assombrou o ano inteiro mas será que o Santos vai cair do Santos não conseguir nem voltar eu tenho muito medo eu tenho muito medo porque o Santos não tem um grande respaldo popular tem uma torcida muito irada muito brava muito violenta né que se concentra ali em Santos e comete barbaridades eu tenho muito medo muito medo e é um time querido por todos os outros porra eu devo dois anos da minha saúde ao Santos Futebol Clube dois anos que vai viver a menos não é eu vivi a mais a mais eu fiz uma promessa de parar de fumar se o Santos ganhasse um determinado jogo sério sim e ele virou no intervalo tava 2x0 pro Milan qual jogo que é? Ado é mundial de é o Interclubs né sim tava 2x0 pro Milan no Maracanã em 63 eu fui ao espelho do banheiro da casa dos meus pais aos 13 anos já fumava e prometi se o Santos virar eu paro de fumar e o Santos virou pra 4x2 e acabou campeão do mundo e eu fiquei numa alegria tal parei de fumar voltei a fumar porque vê como são as coisas como eram as coisas porque aos 15 anos de idade ao ser crismado na Santa Igreja Católica pro meu padrinho em Belo Horizonte meu padrinho Silvinho que eu ganhei do meu padrinho Silvinho como rito de passagem charuto não um isqueiro do pão ah aí tive que fumar teve que fumar é claro tive que fumar voltei a fumar cigarros do Luiz XV e parou depois? pica não fuma até hoje? ah tive uma uma parada durante acho que um ano e meio aí teve o sequestro do Ocho do Oliveto eu era do grupo de negociação eu voltei a fumar aí falei que achei que era uma bobagem mas daí agarrei no charuto e aí fumo muito menos e também fumo Juca pô obrigado demais pelo papel eu tenho a sensação que a gente precisa fazer uma outra conversa depois porque a gente não raspou nem 10% de histórias vamos combinar? espero que ele já seja o imperador já é o imperador morto o próximo episódio já vai ser vossa senhoria vossa excelência vossa majestade é isso foi ótimo mas Juca você não está livre não porque eu sempre faço três perguntas para todo mundo contigo não vai ser diferente obrigado demais pelo seu tempo é um prazer enorme obrigado demais vocês que estiveram aqui com a gente nesse final de ano que foi muito legal para a gente e fui muito bem tratado cadê? a Fabi? cadê a Fabi? fui muito bem tratado deve estar lá em cima preparando a primeira pergunta é a seguinte a gente falou muito da tua vida muito que é pouco mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil para você ou da tua carreira ou da tua vida você pode pontuar algum momento em especial como o momento mais difícil da tua vida são dois dois que envolvem pior que são três que envolvem mortes perdas perdas o primeiro em 70 durante a Copa do Mundo quando eu soube que esse meu paradigma de juventude Norberto Nering tinha sido morto no Doicode depois foi perder meu pai em 85 num assalto a minha mãe e agora em julho eu perdi minha irmã e sofreu muito mais nova quatro anos mais nova eu já tinha perdido um irmão por quem eu tenho grande paixão mas que morava longe de mim morava muitos anos em Porto Alegre então não tinha convivência com ele é sempre perda né é sempre perda esses foram assim e a gente vai chegando a uma idade que isso vai ficando não é isso eu te digo o seguinte eu digo né envelhecer tem a compensação de você virar avô é é apaixonante o exercício do avonato né tenho duas netas que pô foram responsáveis por me rejuvenescer por me fazer voltar caminhar nadar fazer musculação tudo tudo eu agora elas estão grandes mas eu me jogava no chão com elas que já está bem exatamente não tem conversa e a outra coisa é lidar com perdas né você tem que cada vez mais se dar conta que você vai lidar vai ficando mais sozinho não tem jeito é isso estou sentindo isso já imagino e a segunda pergunta tem a ver com isso com morte está sabendo já do trato que a gente tem aqui nessa vida a gente vai um dia morrer sim mas esse vídeo assim como tudo que você fez na sua vida vai ficar um tempinho um bom tempo depois como esse vídeo aqui então o pessoal que está vendo esse vídeo daqui 200 anos no futuro fala com eles quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio desesperar jamais é é Vitor Martins e Ivan Lins é um pouco guia da minha vida desesperar jamais você nunca entrou em desespero já teve a beira de já tive motivos para tanto é imagino mas inclusive diante de um torturador mas não desesperei felizmente fui capaz de me controlar a gente eu vi quando eu fui ao banheiro ouvindo você falar que é ateu ainda é ateu sim adoraria acreditar em alguma coisa pós adoraria essa coisa da morte que é uma coisa que eu cada vez penso e me dá um pouco de tristeza e aí você encara de boa a finitude é mesmo acabou eu tenho assim muita clareza que eu não tenho nenhum medo de morrer já estive seis vezes no bico do corvo sério? é por que? uma tuberculose ganglionar aos seis anos de idade que me desenganou uma uma um apêndice supurado que foi parar no reto que me deu uma sepsemia com nove anos de idade que me manteve dois meses drenado que também quase me levou um afogamento na praia de Ipanema salvo por um salva-vidas aos doze anos de idade que eu também quase fui depois duas cirurgias que foi necessário que eu fosse ressuscitado porque tive hemorragias brutais enfim e em todas elas eu tive a consciência de que ia morrer e disse tudo bem eu tenho medo de uma coisa de dor eu não suporto dor eu não quero eu não quero ter dor pra morrer eu eu adoraria morrer sem ser como morrer a minha morte ideal é a de Antônio Abujam o Abu como que foi ele jantou com o André filho dele tomaram uma garrafa de vinho os dois se despediram onze e meia da noite ele foi dormir e não acordou quer dizer jantou com o filho aos oitenta e dois anos tomaram uma boa garrafa de vinho comeram bem e morreu maravilha terceira pergunta se você tem um questionamento a gente levantou alguns aqui no começo vários questionamentos alguma coisa que você se pega pensando uma dúvida ô Vilela eu acho que você vai entender exatamente a dúvida que eu tenho que é uma coisa com a qual eu jamais vou me conformar e que é a prova de quanto nós estamos ainda longe da justiça no mundo por que que o Corinthians vai campeão todo ano por que tem alguma coisa que explique não tem tem a maior tem a torcida mais legal a Fiel tem tudo o estádio não tem é isso não responda não responda você não interessa Juca que papo maravilhoso obrigado demais muito tempo de vida muita história vamos que vamos e vamos reunir mais gente aqui pra falar de Corinthians também Paquito é contigo aí desculpa doutor Paquito desculpa muito obrigado se você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda se está moscando então dá um like aí se inscreve no canal ativa o sininho e torna-se membro pra participar de todas as lives e aí lembrando também que o KFC aí nosso patrocinador tá com todas essas comidinhas maravilhosas sinônimo de frango né tem o link na descrição frango de verdade frango de verdade tem o QR Code aí na tela neste exato momento tem o link aí na descrição e tem cupom de 30% aí pra quem é pra quem é dos nossos tá certo então escaneia aí o QR Code ou clica lá no link na descrição que você já vai lá com o nosso cupom tá certo e aí Paquito você mesmo sendo palmeirense eu vi que você prestou atenção no papo o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final dessa conversa então preste atenção e lembra que tem outro patrocinador que é o Digio tá certo que tem esse cartãozinho boa doutor Paquito que é o Digio One que é um cartãozinho maravilhoso aí pra quem busca novas experiências excelência Paquito é meu apoio promovido é o seguinte quem já é cliente é só entrar lá e pedir o upgrade aí pro seu Digio One quem não é cliente ainda escaneia esse QR Code já baixa o aplicativo que eu vou colocar neste exato momento na tela pra vocês pode ser cartão de crédito cartão de débito você escolhe tem pontos que que você troca lá na Livelo né cada um 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 cada dólar gasto você ganha um ponto e meio exatamente no Livelo e ele rende 100% do CDI sem você precisar fazer nada deixa o dinheiro lá na conta ele vai estar rendendo aí 100% do CDI tá certo? fechou então escaneia o QR Code ou clica no link na descrição se você ainda não tá lá no Digio e aí? e aí é o seguinte se você chegou aqui até o final junto com a gente pra você provar que chegou aqui comenta aí doutor Paquito doutor Paquito escreva nos comentários doutor Paquito e saiba que talvez ele não continue aqui ano que vem com a gente se ele não se converter ao corinthianismo doutor Paquito não vai estar aqui mais quem vai estar vai ser vossa majestade tá bom fechou até mais fiquem com Deus beijo no cotovelo tchau